Bem, um bom dia a todos. Estamos aqui para fazer a reunião da CPI, para fazer a abertura da reunião da CPI, às 10 horas e 30 minutos do dia 25 de setembro de 2019, na qualidade de vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades na prestação de serviços das concessionárias de energia elétrica Enel e Light, Serviços de Eletricidades S.A. E contando com a presença da senhora deputada Lucinha, convido para fazer parte da mesa diretora. Dou por aberto os trabalhos da 12ª audiência pública, com o objetivo de fazer os encaminhamentos para o encerramento desta CPI. Quero deixar também registrado a presença do deputado Max, relator dessa comissão. Sejam todos muito bem-vindos. E fazer a composição da nossa mesa e da organização dos trabalhos. Quero convidar também, já aqui junto com a gente, a mesa do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Lucas Tristão. Quero convidar também o representante da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Eduardo Chou Tostes, para fazer a composição da mesa. e convidar também para fazer a composição da mesa a coordenadora de atendimento do PROCON, a senhora Soraya Duarte de Oliveira. registrar também. Nós vamos ter algumas apresentações. Aqui, daqui a pouco, eu vou apresentar a dinâmica do trabalho de hoje, mas quero fazer o registro de algumas pessoas que se encontram presentes e instituições também. A Enel, Agência Nacional de Energia Elétrica, o senhor André Reule, superintendente de mediação de ACMO, Base Almeida, superintendente de fiscalização. O representante da Light, o senhor Diego Andrade, da Enel Brasil, o senhor Marcos Floresta, Relações Institucionais e Desenvolvimento de Rede. Registrar também, posteriormente terá uso da palavra. Quero também convidar para compor a mesa, o nosso presidente da Genersa, o senhor Luíde Eduardo. Registrar o Conselho de Consumidores da Enel, o representante, o senhor Manuel Teixeira de Mesquita Neto, presidente do Conselho de Consumidores da Enel. Conselho de Consumidores da Light também se faz presente. Queria pedir assessoria que trouxesse o nome da pessoa que representa, não está aqui na nossa listagem. agradecer também a presença do representante da OAB RJ, doutor Marcelo de Oliveira Câmara, coordenadora do atendimento para o Conjecitei, representante do CREA, representante do CREA RJ, senhor Osiris. Quero também citar algumas entidades que fazem parte desse trabalho. Algumas ainda não chegaram, mas justificaram a ausência, vão chegar no decorrer do trabalho. A representação da FIRJAM. Quero também agradecer a presença da representação da OAB de Campo Grande, de doutor Rodrigo Plaza, representante também do PROCON de Maricá, doutora Angélica Espíndola, a Associação de Defesa do Consumidor de Maricá, doutora Fabiana de Andrade Pereira, presidente, representante de Mangaratiba, senhor, se faz presente o vereador Fernando do Posto, de Duque de Caxias, vereador Eduardo Moreira, ainda os vereadores da cidade de Maricá, senhor vereador Rony Peterson e Marcinho da Construção. Quero ainda registrar a presença, já falei da senhora, da Soraya Pâmela, e do Osiris, sim, já estão devidamente todos registrados. Quero agradecer a presença de todos. Se alguma entidade, alguma representação política não foi mencionada, só fazer o favor de chegar. Eu vou pedir alguém da assessoria do trabalho da CPI que colha no plenário. Quero agradecer as equipes ainda da Enel e da Light, que se fazem presente, tem diversos diretores, assessores, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem aqui também os subsecretários, chefe de gabinete, enfim. É agradecer a todos a presença e ressaltar a importância dessa CPI para os nossos consumidores e, sobretudo, para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer essa abertura. Logo em seguida, vou passar a direção dos trabalhos para o deputado Max Lemos, que é o relator dessa CPI. Viu, deputado? Vamos fazer aberturas, apresentações, passar a presidência para a Vossa Excelência, porque o deputado Max tem, é o deputado junto com a deputada Zaidan, estão mais inteirados, teve oportunidade de acompanhar os assuntos em diversos ambientes do Estado do Rio de Janeiro, porque aqui nós temos essas duas concessionárias, do Grande Rio e Baixada Fluminense, uma parte leste fluminense e do interior do Estado. Então, eu, por exemplo, sou de Itaperuna e represento mais uma participação do interior do Estado do Rio de Janeiro, acompanho mais de perto um trabalho da Enel. E alguns outros deputados do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense acompanham, naturalmente, os trabalhos feitos mais pela Light. Bem, apresentando, a pedido da nossa presidente, a deputada Zaidan, um breve relatório do que foi feito na CPI até hoje e alguns objetivos alcançados, como eu disse aqui no início, para o fechamento dessa CPI e a preparação do relatório final. E consumo de dados relevantes da CPI e questões gerais comuns a todos os municípios, dados coletados durante o período. A CPI Enel Light foi instalada para apurar irregularidades no setor de energia elétrica, por conta das concessões das duas empresas do Estado do Rio de Janeiro, Enel e Light. Até hoje, o número dessa CPI se resume na seguinte forma. Foram feitas seis reuniões ordinárias, duas reuniões extraordinárias, doze audiências públicas, onde pôde-se ouvir, em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro, a situação que se apresenta à prestação desse serviço. Foram emitidos 257 ofícios, enviados, convidando partes interessadas a participar dessa CPI, dentre elas, Ministério Público, Defensoria Pública, PROCON, Agenersa, concessionárias para prestar esclarecimentos. Duas visitas técnicas, em média, as audiências públicas duraram cinco horas, e as demais reuniões, três horas. Já adianto, senhores, que a gente pretende encerrar essa reunião no máximo em duas horas, contando com a colaboração de todos. Houve também uma informação relevante, uma apuração dessa CPI, secretário, que a Light, infelizmente, fica em primeiro lugar nos top dos 30 litigantes do TJ do Rio de Janeiro. São mais de 6 mil processos distribuídos. A Light vem ficando em primeiro lugar nos últimos cinco anos, fugindo ao padrão do restante do Brasil, em que os bancos figuram em primeiro lugar. Ou seja, no restante do país, as maiores demandas são contra os bancos. Infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, a maior demanda é contra a Light. A Light fica com 218.584 processos ajuizados em especial cível, no juízo cível. E a Enel vem em terceiro lugar com 75.077 processos. São 190.249 processos nos últimos cinco anos, de uma forma geral. E agora, relatando um pouco dessas audiências e dessas reuniões nos diversos municípios, tanto no fornecimento da Enel quanto da Light, as questões gerais e incomuns das maiores reclamações são as seguintes. Em relação ao TOI, o termo de ocorrência e inspeção, como, por exemplo, a Enel, quando há uma desconfiança de que há furto de energia, lavra-se um TOI, mediante procedimento administrativo, que deve ser realizado mediante contraditório e ampla defesa, o que nem sempre é possível. A multa, em razão da lavração do TOI, é diluída na conta de luz com um parcelamento automático, embora haja a Lei Estadual, nº 7.990, de 2018, e a ação civil pública proposta pela Defensoria Pública, que determina o contrário. Entretanto, não se respeita o procedimento do TOI conforme a Resolução 414 da Aneel, porque o consumidor é coagido a pagar por um furto de energia com o qual ele não concorda, e, pior, sem qualquer materialidade de prova. Isso talvez seja uma das maiores reclamações. Em suma, a própria empresa vai lá, identifica, segundo ela, que há um furto de energia, lavra-se o que é chamado TOI, e essa cobrança vai para a conta de energia. Se o consumidor não pagar, daí um tempo essa energia é cortada, então ele é obrigado a pagar primeiro para depois discutir. Isso é uma das maiores reclamações que existem. A maioria das reclamações é sobre as irregularidades sobre o referido procedimento de pessoas provenientes de comunidades carentes, surpreendidas pela light com a referida cobrança. A conta de energia normalmente chega com abuso na cobrança e de valores tendo em vista a cobrança do TOI. E os moradores, assim surpreendidos, são obrigados a assinar o referido termo de irregularidade, sem respeito ao contraditório e ampla defesa, o que é inerente ao procedimento. Uma reclamação também muito recorrente que foi apurada pela CPI é a ausência ou fechamento de lojas físicas insuficientes para atendimento ao público. A ausência de atendimento emergencial nos locais em que falta energia, quando não há ausência há uma equipe muito reduzida que não atende ao contento na questão dos prazos e horários, gerando uma falta, uma descontinuidade no abastecimento por um longo período. falta de transparência nas contas de energia elétrica, ausência total de fiscalização dos serviços prestados pelas empresas concessionárias, tendo ainda em vista que ainda não há convênio firmado entre a Genersa e a Anel, falta de instrução dos funcionários das prefeituras para instalação de cargas altas de energia nos municípios, e informação deficiente à população sobre a tarifa social, falta de infraestrutura na rede para suportar temporais, bem como ampliação e manutenção da rede, falta de cumprimento dos prazos da resolução 414 da Anel para ligação de energia, dificuldade para transferência de titularidade das contas de energia elétrica, falta de um atendimento mais humanizado, falta de fiscalização das empresas terceirizadas, falta de divulgação para a população dos números 151 do PROCON e do número 0800 da Comissão de Defesa do Consumidor, se discute ainda a redução do ICMS na conta, demora da homologação dos projetos de energia alternativa, modificação de escalonamento das faixas de cobrança de energia elétrica e medidor do chip. Bem, essas foram as reclamações que foram comuns e que foram feitas na maioria das reuniões. Seguindo aqui um procedimento da CPI para essa audiência, nós propusemos uma apresentação da Anel e uma apresentação da Light. Posteriormente, também uma apresentação da Anel e depois a fala da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a fala Eu queria fazer a pergunta, tem alguma representação da Light presente? Você gostaria de usar da palavra? Tem a apresentação da Light? Não, Não, tá, então tá bom. Ah, do conselho, desculpa, nós também vamos ouvir os conselhos de consumidores. Então, o da Light não se encontra presente, se chegar terá o direito da palavra, mas o do Conselho de Consumidor da Anel está presente. Então, vamos falar primeiro as concessionárias, a Agência Reguladora, a Genersa, a Secretaria, depois nós vamos dar a ordem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Defensoria Pública do Estado, somando aqui aproximadamente o total de uma hora, uma hora e vinte, se todos falarem dentro do prazo de dez minutos. Se alguns puderem fazer o uso da palavra num tempo menor, melhor. E acho que tanto a Enel quanto a Light são as que vão precisar de um pouco mais de tempo para que a gente possa entender a apresentação. Aproveitando esse momento e antes de passar, e aí depois os deputados, na hora que terminarem essas falas, os deputados presentes vão poder fazer o uso da palavra e se tiver mais algum questionamento de associação, de representação, seja encaminhado à mesa e aí será feito o debate ou qualquer uma outra discussão. Antes de passar ao relator da CPI, deputado Marques Lemos, eu só queria fazer um registro de alguns pontos que aqui foram apresentados, de algumas reuniões que nós participamos. Uma reunião que foi feita aqui exatamente nesse plenário, deputado Marques, o que a gente acha mais, o que os representantes, talvez os vereadores, os deputados, os prefeitos, os líderes comunitários, a gente vê um mundo muito diferente do que a gente assiste nessas apresentações que eu tenho certeza que nós vamos assistir hoje, do que a gente encontra na realidade e na vida das pessoas. E aí eu incluo a todos nós do poder público, do setor de fiscalização, um fracasso, um fracasso, porque não é possível que a população reclame tanto, e aqui eu vou citar dois ou três pontos da onde essas reclamações chegam diariamente ao meu gabinete, como deputado, de uma realidade que nos é apresentada aqui pelas empresas concessionárias, como se não houvesse quase que problema nenhum no fornecimento, porque sempre, secretário, os dados aqui apresentados atingem, se não em 100%, talvez em 80%, 90% das metas tratadas com o poder público. E não é isso que a gente vê no fornecimento, e aqui sempre tem um argumento que é o primeiro a ser usado, que são quando os fornecimentos são em área de conflitos, em área dominada por milícia, por tráfico de drogas. É o primeiro argumento a ser usado que isso não consegue ser fornecido, que o furto de energia é de 90%, que as pessoas não deixam medir. Eu até acredito que isso seja um fato realmente que pese muito na questão do fornecimento e na dificuldade para essa distribuição da energia. Mas eu vou citar aqui dois exemplos que a gente não pode admitir. Primeiro é que o nosso consumidor ele é tratado com a maior falta de respeito no meu entendimento. Em lugar nenhum do mundo o consumidor é tratado da forma que ele é tratado no recebimento da sua energia. Quem tem uma pequena loja o consumidor entra para gastar um real ele é tratado com tapete vermelho. O que a gente vê hoje é você fazer todo o procedimento por exemplo da Enel. Uma empresa quer instalar no estado do Rio de Janeiro ela cumpre o protocolo ela faz a consulta ela constrói e eu vou citar aqui o exemplo de uma pedreira e o exemplo de uma loja no município de Itapiruna ela faz o protocolo ela entra com requerimento ela paga o que tem que ser pago ela tudo é feito o seu cadastro na hora de se ligar a energia a empresa tem e-mails respondem e as empresas respondem com tanta naturalidade que documentam essa pedreira por exemplo no município de Teresópolis recebeu um e-mail da Enel que a Enel vai levar apenas quatro anos para ligar a energia dela secretário quatro anos apenas quatro anos aí começa-se uma negociação e aí a Enel apresenta algumas alternativas algumas soluções que podem que não podem ser feitas que daí talvez reduza para dois anos esse empresário investiu seis milhões de reais ele está pronto para abrir para gerar cem empregos numa crise que o Estado vive precisando de recursos precisando de emprego e eu queria um pouco entender isso qual é essa lógica de uma empresa que vive de vender energia de prestar o serviço achar isso normal ou ter isso como um procedimento corriqueiro porque é o que está acontecendo aí eu vou para uma situação menor que é simplesmente a troca de um transformador um aumento de carga uma loja de eletrodomésticos no centro de Itapiruna a mesma coisa pediu fez os registros o empresário pronto para abrir as portas estoque comprado mudança de endereço a Enel diz que antes de 90 dias ele pagando aluguel não pode ligar a energia isso é o que nós vivemos na realidade eu vou deixar para que o deputado Marx a deputada Lucinha façam os registros da capital da light de pequenos consumidores que como foi registrado através do toy tenha dificuldade de não conseguir nem conversar primeiro ele é cobrado coagido cortado a sua energia para depois ele ter o direito de ser ouvido e o último registro que eu queria fazer eu comecei a receber essas demandas e trouxe para o governo para para a assembleia do estado deputado Lucinha dos pequenos produtores do estado do Rio de Janeiro eu fui secretário de agricultura e talvez o maior desrespeito que a gente veja com o consumidor esteja na zona rural né nos municípios pequenos a Enel tem fechado as suas lojas de atendimento e quando ela não fecha porque ela muda o tipo de atendimento ela faz hoje um convênio e aí eu queria falar sobre isso sobre a Anel eu acho isso um absurdo empresas que ganham bilhões de reais com a venda de monopólios venda de energia no município de Varissai Laje do Muriaé por ciúncula eles fecham a loja transferem para um credenciamento que geralmente é um armarinho é uma loja de atendimento de celular que tem um funcionário faz um convênio e aquele vendedor da loja que é o credenciado eles pagam certamente uma comissão para aquele empresário e é ele que vai dar o atendimento falando ao Procon para aquele consumidor que vai lá discutir um problema dele na conta primeiro o consumidor espera uma duas horas meia hora para a pessoa que está vendendo uma linha atendendo uma lanchonete para ela poder parar aquele atendimento e ser atendido na questão da conta de energia essa é a realidade segundo a pessoa que está fazendo esse atendimento a Enel alega deputado Marques que deu o devido treinamento isso não é verdade pode ter um protocolo de treinamento as pessoas tem uma tremenda dificuldade e mais aquela pessoa que veio reclamar ela não mora ali do lado ela não tem um empregado um funcionário para deixar na propriedade rural não ele trabalha lá ele perde um dia de serviço vai de ônibus a cavalo numa moto ele tem pouca cultura tem pouco estudo a maioria das vezes e 90% do caso talvez o Procon possa falar disso melhor sai dali sem o seu atendimento outro exemplo a medição para na zona rural para você ter a medição da conta de energia uma outra forma que as empresas conseguiram para economizar nos seus custos hoje se um pequeno produtor rural quiser ter a conta dele medida mensalmente ele tem que fazer essa medição e enviar nem aquele profissional que ia lá medir todo mês que ia de moto hoje é medido de 3 em 3 meses ou tem que esperar chegar a um certo consumo para que ele seja medido se não ele tem que fazer por conta própria e para encerrar essa parte que eu acho o pior tem diversas reclamações e essa veio da região serrana de Nova Friburgo ali nós temos uma série de pequenos produtores rurais que usam motores elétricos para no período de seca irrigar suas plantações então quando não chove eles ligam os motores aí a conta de energia vai para 700 800 reais no período de chuva ele não usa esses motores inclusive tem períodos que chove até mais que o necessário prejudica então eles não ligam os motores e a conta de energia que é feita por estimativa em 90% dos casos continuam a mesma as mesmas o mesmo valor ou até aumentam para espanto e aí ele entra naquela rotina de reclamação Soraya que ele não consegue nem discutir e mostrar e o final dessa história se ele parar de pagar a conta de energia aí aparece o representante da Enel para cortar a energia desse pequeno produtor então eu queria deixar aqui feito esse registro e tive a oportunidade de conversar um pouco com a representação da Enel e quero deixar aqui secretário a responsabilização desse absurdo que a gente vê a maior responsabilidade não é das empresas de prestação de serviço não é eu só acho que eles não estão sendo justos não estão sendo corretos com os brasileiros que consomem seus produtos mas a responsabilidade disso que está acontecendo é nossa é da Assembleia Legislativa do Estado é da Aneel que não fiscaliza com a devida deficiência nós conseguimos fiscalizar papel mas a vida das pessoas não e as empresas como cumprem alguns protocolos como conseguem cumprir alguns índices ainda fazem apresentações belíssimas de investimentos de que são enormes parceiras do país mas que lá no fundo em primeiro lugar vem o lucro dessas empresas não quero dizer que elas estejam erradas porque elas são privadas os seus investidores querem lucro mas isso tem que ser feito com correção com honestidade com dignidade nas pessoas que consomem esses produtos porque a imensa maioria dessas pessoas não tem oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui então eu quero deixar esse registro espero que que essas soluções apresentem nós estamos discutindo também e o secretário vai poder falar sobre isso sobre a renovação infelizmente a Agenersa o governo do estado tem muito pouco poder esse poder fiscalizatório e regulatório principalmente é da ANEL o que precisa ver o entendimento dos órgãos do estado com essa pressão com os deputados federais com os deputados estaduais para que a gente consiga encontrar esses dois mundos o que a gente vive nesse plenário e vai ser apresentado aqui com a realidade do nosso pequeno consumidor ou então dos ainda poucos empresários que acreditam no estado do Rio de Janeiro e que passam essas deficiências que nós estamos passando aqui então eu convido para iniciar sua apresentação a a Enel posteriormente a Light a Enel iniciar sua apresentação posteriormente a Light e depois a ANEL e convido o deputado Max Lemos para assumir a presidência desculpa estão sendo corrigidos aqui a primeira apresentação é da ANEL e posteriormente a Light e depois a Enel do Brasil só um só para eu organizar minha posição ficou aqui mesmo virado bom dia a todos a todas agradecer o deputado Jair Bittencourt pelo carinho e a deferência de transferir a presidência de me transferir a presidência quero justificar aqui a ausência da presidente da CPI deputada Zaidan por motivos pessoais ela ontem já não esteve aqui e ontem votou um projeto de suma importância de um apelo popular muito grande que ela é coautora do projeto projeto que eu tive oportunidade de presidir a audiência pública que é o retorno da geral no Maracanã teve uma grande repercussão mesmo sendo de autoria dela que não estava também por conta dos problemas pessoais hoje hoje também não poderá estar conosco é cumprimentar aqui a deputada Lucinha aliás aniversário da deputada Lucinha hoje parabéns que Deus te abençoe sucesso nesse mandato espetacular cumprimentar aqui a Soraya do Procon doutor Luiz da Genesa e o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Lucas Tristão cumprimentar todos os presentes com a palavra a Anel são dois na verdade são duas apresentações primeira apresentação por favor fique à vontade senhoras e senhores bom dia inicialmente gostaria de registrar aqui uma mensagem do nosso diretor geral doutor André Pepitoni que não pode estar presente que tem uma agenda com o ministro então ele pediu para eu trazer a seguinte mensagem aqui que a agência reafirma o compromisso até com base na fala do deputado Jair eu acho que esse problema é de todos a gente está aqui para trabalhar quatro mãos e vislumbramos essa parceria com a Genesa aqui no âmbito do estado para a gente melhorar propiciar a melhoria da qualidade do serviço de energia elétrica no estado do Rio então cumprimento deputado Max Lemos que preside agora essa sessão dessa CPI deputada Lucinha deputado Jair Bittencourt que iniciou secretário econômico do estado de desenvolvimento econômico Lucas Tristão colegas aqui do PROCON e da presidência da Genesa conselheiro Luiz Troise Soraya Panela eu queria iniciar minha fala aqui convergindo com as falas do deputado Jair e dizer que a área que eu atuo é uma superintendência de mediação de conflitos é uma área consumerista dentro da agência então a gente é pautado aí no consumidor a gente leva essa variável do consumidor para a agência tanto para a agência agenda regulatória quanto para a fiscalização do serviço de eletricidade que é efetivamente colocá-lo no centro o propósito de estarmos aqui é o consumidor está com a presença dos nossos amigos Luizão e Manuel Neto que representam o conselho Manuel Neto em especial presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica e a gente tem esse trabalho muito próximo eu tive no final do ano passado numa sessão no Banco Central tratando de política de relacionamento com o cliente e eu disse lá o seguinte que se a gente não conseguir efetivamente colocar o consumidor o cidadão que é uma vida atrás da linha atrás de uma reclamação em primeiro lugar no centro não adianta não adianta a gente ter plano a gente ter projeto que a gente não vai conseguir ser efetivo e a agência hoje ela tem uma parceria com o Ministério da Justiça nós estamos para assinar um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Nacional do Consumidor com foco na efetividade do atendimento a judicialização é algo que nos incomoda é um custo para a sociedade e a gente realmente precisa mudar esse mindset essa forma de pensar da prestadora de serviço fazendo até uma reflexão da própria agência é mudar esse mindset e focar na solução dos problemas a distribuição de energia elétrica se dá num contexto de monopólio natural e qualquer deficiência e precariedade nesse serviço o prejuízo é o desenvolvimento do nosso país então a gente tem que ter essa consciência e esse acordo de cooperação que a gente está para firmar com a Secretaria Nacional vai ao encontro dessa premissa um momento que a gente luta aí e batalha pela adesão das distribuidoras a plataforma consumidor GOV que é de conhecimento dos PROCONS eu inicio aqui a minha apresentação afirmando esse compromisso o deputado Jair trouxe alguns casos concretos alguns exemplos caros para a gente que a agência olha tanto na linha de fazer o uso dessas informações para aprimorar os regulamentos quanto para a própria fiscalização o nosso fiscal superintendente está aqui o Giacomo vai falar na sequência e efetivamente resolver o problema da espécie a gente brinca que as unidades de relacionamento ouvidoria setorial no caso da ANEL ela está apta a resolver o caso concreto do cidadão proteger o indivíduo mas também atuar na correção de procedimentos e resolver um problema de toda uma espécie no nosso caso aqui os consumidores de energia elétrica então eu queria reafirmar aqui que eu não trouxe um slide especificamente sobre isso que é o caminho do entendimento então todos esses casos nós temos parceria com os PROCONs temos até uma aproximação agora do PROCON de Minas também vinculado ao Ministério Público para quê? para a gente orientar as unidades como o consumidor tem que proceder ele recebeu uma negativa qualquer que seja distribuidora ele tem a quem recorrer ele não está sozinho então além dos PROCONs a ANEL tem o seu atendimento as distribuidoras obrigatoriamente por força de resolução a resolução 470 tem que dispor de uma ouvidoria no âmbito da distribuidora e no âmbito da agência diferente de todas as outras agências reguladoras a ANEL decide administrativamente então um caso concreto que não foi solucionado a gente decide e determina a gente trata caso a caso agora obviamente não faz sentido a gente sempre fazer mais do mesmo a gente tem que fazer um bom uso dessas informações para resolver o problema de forma geral de forma mais abrangente e coletiva então eu perdi a visão aqui do painel pode passar por favor ok só apresentar aqui as macrofunções da agência a agência ela tem basicamente três competências que é dirimir conflitos que a gente chama de mediação que é regular uma ferramenta regular setor elétrico e fiscalizar e por delegação do poder concedente no caso o governo federal ministério o processo de outorga que está delegado a gente mas essas três macrofunções e vale a pena a gente refletir um pouco está a regulação que a gente define as regras o como deve ser feito como é que a distribuidora deve atuar pautado obviamente no direito do consumidor então a resolução 414 citada aqui ela foi redigida a luz do CDC que é a lei maior que a gente que serve como guia de referência para nós e a fiscalização do serviço é como está acontecendo na prática porque a gente pode ter um diploma normativo perfeito com regras limites regulatórios e ele não ser efetivo o importante para a gente é a vida do consumidor que está do outro lado aí conversando com o deputado Jair a gente sempre brinca que o melhor fiscal é o próprio consumidor agora como fazer essa voz do consumidor chegar até a agência então estamos aqui nessa casa nós temos os conselhos de consumidores e nós temos todos os canais de comunicação por favor passa um slide que a agência disponibiliza aos consumidores e a gente por se tratar do serviço público mais universalizado a gente tem que estar em todos os meios agora entrando inclusive nesse mundo virtual da inteligência artificial enfim do atendimento via chat da internet e esse mundo agora de aplicações mobiles então a gente tem que estar aonde o consumidor está e obviamente que não é papel da agência disponibilizar postos de atendimento a regulação setorial obriga a presença de postos de atendimento em toda a área de concessão em todos os municípios seguindo uma lógica um critério de porte de municípios para que o consumidor não precise se deslocar de um município para ser atendido isso é uma obrigação da prestadora do serviço público de distribuição e aí nesse contexto das nossas macrofunções eu gostaria já de trazer essa discussão aqui para a gente refletir e temos um trabalho em conjunto aqui para fazer senhoras e senhores deputados que é a descentralização a agência ela atua de forma centralizada e eu reafirmo aqui e que estamos sendo diligentes vocês vão perceber isso na apresentação do nosso colega aqui do fiscal já como superintendente o que nós temos feito em relação às transgressões de níveis de serviços e as transgressões normativas e os respectivos processos punitivos vamos mostrar agora como fazer melhor essa é uma discussão importante estamos aqui nessa casa que é protagonista nesse sentido e nós entendemos que uma grande oportunidade é o convênio então nós temos atuação descentralizada diferente da Natel que regula setor de telecomunicações que tem atuação desconcentrada ela tem escritórios nos estados nós a agência ela preferiu um desenho eu diria que mais eficiente até no meu ponto de vista a descentralização e fazendo essa parceria com os governos do estado então aqui no caso nós já temos um valor um recurso estimado para esse ano com essas agências que estão na tela na tela na ordem de 18 milhões que a gente transfere já para os estados esse braço aí atuar no âmbito dos estados e e já inserimos no orçamento de 2020 a nossa parceria que a gente espera com a Genese aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro e o que pode melhorar a agência está mais próxima dos consumidores mais próxima da área de concessão então é um braço maior então como o deputado colocou às vezes a gente faz uma fiscalização remota que tem obviamente a sua qualidade a sua inteligência que está por trás disso a fiscalização em campo também num escopo numa programação e planejamento da agência mas uma agência local ela pode acompanhar para e passo a atuação da empresa então traz melhor traz mais essa variável local aí para o processo punitivo que é a ferramenta de enforcement que nós temos aí para corrigir esse rumo e essa rota aí que a distribuidora vem seguindo as distribuidoras pode passar pode passar passa até o final mais um ok ok então em que momento a gente está aqui eu passo rapidamente aqui dado o tempo nós temos uma sequência lógica para afirmar esse convênio então o primeiro passo é o acordo de interesse que nós firmamos agora com o governo do estado no dia 28 do 8 agora de 2019 então esse acordo de interesse ele não envolve ainda recursos financeiros mas a gente de uma forma carinhosa a gente brinca que é uma etapa de namoro a gente começa a conversar com a agência com o governo do estado para afirmar o convênio de cooperação agora esse convênio de cooperação eu já vou falar aqui e depois eu passo as telas aqui mais rápido ele pressupõe uma readequação na legislação da agência então nós temos isso previsto em norma na própria legislação básica e na resolução 417 da ANEL então a agência aqui ela tem que seguir a mesma lógica da estrutura da agência nacional e também a estrutura de governança com autonomia financeira e administrativa e decisória então é importante a legislação ela precisa ser ajustada e aí eu acho que essa casa assume esse protagonismo nesse sentido da gente fazer essa adequação de uma forma célere a ANEL do lado dela já fez a previsão orçamentária para o ano de 2020 como eu coloquei no slide anterior e na sequência após a adequação da legislação da agência e assinatura do convênio de descentralização nós temos uma etapa que é assinatura dos contratos de metas e o que que é isso é a terceira terceiro passo ali que está à direita da tela aí nós temos as áreas da ANEL que delegam delegam atividades então especial aqui eu cito a superintendência que eu atuo que eu estou à frente que é a superintendência de mediação ouvidoria setoral e participação pública que a gente delega essa essa macro função de dirimir conflitos e acompanhar o relacionamento consumidor empresa então com um certo valor agregado inteligência a gente levou esse contrato de metas e essa atuação das agências estaduais para uma camada mais estratégica para olhar inteligência analítica para atuar e subsidiar a fiscalização do serviço de eletricidade e aí o contrato de metas com a SFE que é uma das bolinhas que é a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade que vai atuar em campo em loco aqui tanto nessa etapa de monitoramento o Giacomo vai apresentar rapidamente aqui uma pirâmide compliance até o agravamento de processos punitivos e hoje em último nível vamos assim dizer um processo punitivo no âmbito do contexto de atuação da fiscalização a gente pode chegar até a emissão de um relatório de falhas e transgressões com proposição inclusive de caducidade da concessão então a agência ela tem atuado de forma inteligente e enérgica temos muito avançar não estamos contentes ainda porque a simetria de informação é um problema para nós então esse convênio e essa proximidade consumidor pode e deve ajudar muito e um trabalho a quatro mãos aqui com essa casa com o governo do estado para a gente melhorar a vida do consumidor como eu já fiz uma contextualização você tem a 417 pode passar só falar aqui novamente dos benefícios do processo de descentralização praticamente ler o texto aqui a gente amplia a capacidade de atuação da ANEL eu cito o exemplo aqui da própria agência do estado de São Paulo que a gente tem uma equipe quase do mesmo tamanho que tem na ANEL um braço no estado a parceria entre as agências reguladoras federal e estaduais a gente fortalece a regulação a regulação que tem um propósito importante às vezes ela é mal compreendida mas um papel relevante nesse contexto da prestação do serviço por particulares em decorrência da privatização das privatizações fonte de informações para diminuir a simetria conhecimento das variáveis locais proximidade aos consumidores e agências temos atendimentos presenciais nessas agências no âmbito do estado e trocas de experiência eu tive inclusive no evento da BAR esse ano que foi em Maceió em Alagoas e eu vi uma apresentação não me recordo o nome da colega da Genésia fez uma apresentação brilhante num contexto de uma boa prática regulatória de análise de impacto e regulação econômica eu acho que a gente pode trocar muita experiência para melhorar a regulação no âmbito do setor elétrico e um relacionamento político-institucional a gente precisa dessa parceria tanto com o governo do estado quanto a casa legislativa pode passar já o slide eu vou trazer agora rapidamente aqui alguns números para eu fechar minha apresentação eu vou falar um pouco agora sobre a perspectiva do consumidor então a agência ela realiza uma pesquisa anual que a gente vai até as residências com uma margem de erro de 5% e 2% e uma confiabilidade de 95% a gente vai até a residência do consumidor perguntar a ele o que ele acha da prestação do serviço então anualmente a gente faz isso para quê? para trazer essa variável para a agência reguladora ou seja avaliar a qualidade do serviço na perspectiva do consumidor às vezes a gente monitora indicadores técnicos operacionais às vezes até de eficiência de resultados agora como está a prestação do serviço na perspectiva do consumidor como é que está a satisfação dele isso nos importa e é uma questão cara para a agência do ponto de vista estratégico que nós inserimos o resultado dessa pesquisa no processo tarifário ou seja em resumo uma distribuidora que é mal avaliada pelo consumidor em relação a sua satisfação ela perde tarifa então essa é a lógica esse resultado integra uma componente tarifária um pouco complexa que não cabe o tempo aqui esplanar mas é o fator X então nós temos uma componente Q que é da qualidade que é inserida nesse processo e aí trazendo os números aqui do Rio de Janeiro já aqui com dados de 2018 que é a última pesquisa que nós temos que nós fizemos inclusive a premiação nesse ano em 2019 a gente percebe uma avaliação baixa tanto em relação a Enel Rio de Janeiro quanto em relação a Light então em resumo aqui no quadrinho à direita a Light ela tem a menor nota dentre as concessionárias com mais de 500 mil unidades consumidoras da região sudeste e ela ocupa a 49ª posição no ranking da qualidade da agência esse ranking tem consequência que o Giacomo vai apresentar na sequência a regulação ela é severa nesse sentido e a Enel tem a segunda menor nota em relação à satisfação do consumidor também nesse cluster de 400 mil C's na região sudeste e foi a 47ª colocada no ranking dos distribuidores em relação à qualidade do serviço com base em indicadores de continuidade então assim a agência ela ela não está satisfeita com essa atuação e a gente vai mostrar o que a gente tem feito ok ok eu vou abordar aqui os serviços comerciais e o Giacomo serviços técnicos a gente avalia também a prestação do atendimento comercial por ambas as empresas e a rigor por todas as distribuidoras no país que é aquela relação pedido de aumento de carga pedido de uma ligação uma reclamação todas essas tratativas aí no âmbito das relações de consumo a gente monitora e nós temos uma regulação também severa nesse sentido que avalia os indicadores e essa transgressão dos indicadores enseja a compensação diretamente ao usuário ou seja quem sofreu com a qualidade do serviço recebe a gente já discutiu muito com o sistema de defesa a doutora Soraya assim ah mas essa isso não vai compensar um prejuízo que aquele consumidor teve é obviamente o sentido não é esse o sentido é um sinal regulatório um sinal econômico a distribuidora ela tem que fazer essa conta olha se eu não prestar o serviço adequadamente eu vou pagar por isso e isso está evidente aqui num gráfico que o Giacomo vai mostrar as compensações por transgressão de indicadores de continuidade do serviço então sente no bolso e é o sinal que a gente dá em prol da melhoria da qualidade só a título de exemplo aqui a Light prestou nos últimos 12 meses na ordem de 1 milhão e 200 mil serviços comerciais e a Enel na ordem de 1 milhão pouco menos e a Light ela compensou aos consumidores por transgressão desses indicadores em especial ao prazo na ordem de 7 milhões de reais aos consumidores então é uma espécie de multa uma penalização e a Enel 617 milhão aqui para fechar dizendo aqui nessa linha do cidadão do consumidor ser o seu próprio fiscal a gente faz hoje um bom uso das reclamações então toda reclamação que a gente recebe além de proteger o indivíduo tratar aquele caso concreto a gente se esforça se empenha bastante para proteger a espécie todos os consumidores de concessão então todas as reclamações que a gente recebe no âmbito da Anel a gente municia a fiscalização em relação a sua atuação e seu planejamento e aqui eu vou mostrar aqui apresentar esse quadro é da Light que traz aí a tipologia campeã que é falta de energia então o cidadão no âmbito da área de concessão da Light sofre com a interrupção do fornecimento esse é um problema para a gente com a variação de consumo essa é uma tipologia que abarca muitas questões uma substituição de medidor a emissão de utói uma cobrança por irregularidade um aumento no consumo aí a gente mergulha nessa tipologia para separar vamos dizer assim de uma forma mais coloquial o joio do trigo onde é que houve uma falha procedimental da distribuidora e onde é uma questão normal da relação de consumo da relação consumerista e a gente mergulha nessa tipologia com análises qualitativas para subsidiar fiscalização a gente tem corrigido algumas rotas no âmbito da prestação desse serviço no Rio de Janeiro e Enel também nós temos aqui uma inversão a tipologia campeã é a variação de consumo então o consumidor no âmbito da área de concessão da Enel reclama mais sobre essa em relação a essas variações de consumo que é a cobrança em si e a segunda colocada também falta de energia a terceira tipologia aparece aqui conexão de microgeração que teve um crescimento exponencial em especial na área de concessão da Enel Rio em decorrência desse boom de instalações de geração fotovoltaica pelos consumidores então há uma tendência crescente em especial em razão desse crescimento também dessa demanda por esse tipo de serviço e para fechar nós temos um indicador que é acompanhado no plano de resultados que eu já introduzo aqui uma questão já vou antecipar um pouco a fala do Giacomo que ambas as empresas elas reprovaram nesse último ciclo do plano de resultados firmado com a agência o último ciclo se encerrou agora em agosto e nós teremos dobramentos em acompanhamento com lupa por parte da fiscalização e esse é o indicador de reclamação que a gente traz a gente entende que se a distribuidora conseguir trabalhar para reduzir a quantidade de reclamações recebidas pelo ente regulador ela vai estar melhorando a qualidade do serviço a gente vê aqui que nós temos tanto um indicador total de reclamações relativizado a cada 10 mil unidades consumidoras cada 10 mil consumidores surge uma figura que nos preocupa que é a questão do faturamento aqui que é essa faixa rosa aqui no gráfico sem entrar em detalhes que tanto Light quanto Enel Rio não conseguiram inverter um pouco a derivada desse indicador e ele continua crescente algo que a gente precisa olhar entender o que está acontecendo então elas não conseguiram atender esses níveis de serviço estabelecidos no plano de resultados e agora a fiscalização vai acompanhar mais de perto mais um slide é isso Enel Rio também segue essa mesma curva de tendência então essa é a minha parte eu gostaria já de passar a palavra para o Giacomo que é o superintendente de fiscalização que vai mostrar como tudo se desdobra no âmbito dessa macrofunção aí de fiscalizar o setor de distribuição ok agradecer doutor André Rueli Daniel agora o superintendente de mediação Giacomo Basse eu queria pedir doutor André que deixasse conosco a transparência ela é fundamental que fique conosco para fazer parte do acervo da CPI com a palavra doutor Giacomo Basse que é superintendente de mediação Daniel de fiscalização de fiscalização de fiscalização bom dia a todos deputado Max Lemos em seu nome cumprimento todos os demais presentes da mesa e todos os presentes no plenário a superintendência ela é responsável por fiscalizar não só os contratos de todas as distribuidoras do país mas de transmissão também então são mais de 300 contratos de concessão que estão sob a nossa responsabilidade de fiscalização então passando para o primeiro slide mostrando exatamente como que a gente trabalha dentro da superintendência baseado em ações preventivas de forma a evitar tomar ações que já foram corretivas ou seja problemas que já acabam acontecendo a gente quer antecipar essas questões utilizando cada vez mais inteligência analítica de dados transformando dados em informações importantes para a atuação do nosso trabalho técnicas baseadas em evidências objetivando modernizar e aperfeiçoar nos processos de fiscalizações onde se passou a desprender as fiscalizações da agência desde 2015 para uma reestruturação de forma a tornar bem mais efetivo o seu trabalho e desenvolver e implantar metodologia para realizar um acompanhamento contínuo e diagnóstico preventivo o próximo slide ele mostra com relação a uma pirâmide mostrando como que a gente tem trabalhado cada concessionário tem um perfil diferente de atuação em função disso a gente tem que ter instrumentos diferenciados e ações diferenciadas em função de cada um deles então nós monitoramos todas as concessionárias por meio de tanto baseado em informações de desempenho técnico delas mas também informações de reclamações consumidores tudo isso são subsídios para direcionar os nossos trabalhos algumas delas aquelas que não estão não prestando serviço muito adequado nós chamamos para um instrumento chamado plano de resultados que foi um instrumento que a agência criou em 2015 onde dentro desse plano são cobradas ações e obras de cada concessionária objetivando melhorar aquele resultado que está ruim então se aquela concessionária está tendo um nível de reclamação muito grande sobre faturamento a gente cobra ações agora por um período de um ano de forma que as reclamações diminuem então isso antes de chegar no topo da pirâmide que é relacionado a um processo punitivo aquelas concessionárias que não obtêm um plano de resultado satisfatório obviamente que elas são vão ser fiscalizadas sobre o rito de implicação de penalidades sanções pecuniárias e obviamente sanções pecuniárias diferenciadas isso tem sido levado na questão de dosimetria para aplicação das multas em função de uma vez que foi oportunizado a cada concessionária melhorar a prestação do serviço e se isso não foi não obteve resultado obviamente que ações pecuniárias vão ser bem mais elevadas o gráfico seguinte o projetor aqui ele não está atrapalha um pouquinho a função das cores mas mostra a evolução dos indicadores de continuidade que são DEC ou seja quantas horas no ano cada concessionária ficou sem energia cada consumidor ficou sem energia no ano mostra então separado por barras verdes amarelas e vermelhas ou seja as barras verdes mostram aqueles concessionários que estão atendendo os limites regulatórios que são estabilizados da agência ou seja aquele conjunto elétrico pode ficar 10 horas apenas como exemplo no ano sem energia ficou até 10 horas está dentro dessa barra verde a amarela que é intermediária que supera até 40% e a vermelha acima de 40% então mostra de 15 a 19 onde cada vez mais a parcela verde está aumentando então de uma forma geral as concessionárias que desde 2015 estão chamadas para esse instrumento chamado plano de resultados tem reduzido seu indicador de continuidade ou seja os consumidores estão ficando menos horas sem fornecimento de energia ao longo do ano isso não está ainda longe do ideal temos um caminho longo ainda a percorrer mas estamos num caminho positivo a gente perceba-se que a parcela vermelha já reduziu em 4 anos 40% ou seja e nosso objetivo é que isso fique obviamente tudo dentro da parcela verde o gráfico seguinte é a mesma coisa só que para o FEC que a quantidade de vezes que os consumidores ficam ao longo do ano sem energia obviamente que esse indicador ele tem uns resultados bem superiores ao DEC a duração duração que ainda é um grande desafio que a gente tem que cobrar das concessionárias de distribuição com relação aos processos punitivos então uma vez que eles acontecem eles tem sanções pecuniárias diferenciadas como eu já falei mas a gente não fica agora a gente a partir desse ano a gente tomou um novo tipo de procedimento no sentido de que uma vez que a diretoria da ANEL é a última instância administrativa e delibera lá o valor final daquela sanção pecuniária cabe a nós superintendência acompanhar a regularização daquelas não conformidades a gente não fica satisfeito apenas se a concessionária pagou a multa eu não quero ser um recolhedor de multas eu quero ver se a concessionária regularizou corrigiu aquelas não conformidades que gerou aquele processo punitivo então a gente esse ano começamos a fazer um acompanhamento de cobrar durante de alguns meses depois do processo ter sido finalizado administrativamente o cumprimento das determinações que estão no processo e também a regularização daquelas não conformidades e se isso não foi feito vai se gerar um novo processo punitivo aplicando o que na norma nos permite um fator de reincidência de uma multa 40% superior que era antes sempre seguindo um ciclo no sentido de que enquanto a concessionária não regularizar as conformidades o valor da sanção pecunidária vai apenas aumentando ao longo do tempo o gráfico seguinte mostra então dentro dessa metodologia onde até 2015 a agência percebeu que só aplicar a multa não estava resolvendo o problema então percebe que 17 e 18 nós aplicamos menos multas que a curva azul porém multas com valores bem superiores e é assim que tem que ser mesmo as concessionárias elas do ciclo 17 e 19 16 distribuidoras entre elas Light e Nel Rio que estão objeto dessa CPI foram chamadas pela diretoria da ANEL para celebrar um plano de resultados e melhorar a qualidade do serviço dessas 16 10 tiveram desempenho satisfatório do plano ou seja 10 melhoraram a prestação do serviço e não gerou o processo punitivo e é isso que a gente quer então por isso aquelas que ainda não ainda se engajaram de uma forma mais efetiva com relação a esse instrumento obviamente que esse gráfico mostra tem sanções pecuniárias diferenciadas com relação aos insumos para os nossos trabalhos temos dois aspectos um que já foi colocado pelo superintendente André Ruel a questão sobre a ótica da percepção do consumidor os consumidores estão reclamando do que e qual a quantidade de reclamações para subjá-nos trabalhos e uma questão muito importante que aconteceu em 2007 aqui na Light que foi já comentado pelo deputado Jair foi a quantidade muito grande que a Light estava emitindo o seu combate a perdas a questão da emissão dos TOIs isso daí gerou um alto de infração que foi uma sanção pecuniária de maior valor da superintendência ao longo dos seus 21 anos que foi um alto de infração de 53 milhões em função de terem sido constatadas irregularidades no processo da Light com relação a esse assunto esse processo ainda não está finalizado adicivamente uma vez que ainda em sede de juízo de reconsideração mas só mostra que temos que estar atentos ao que os consumidores têm reclamado e temos cada vez mais atuações tempestivas e com relação então percepção do consumidor temos várias questões de estar reclamando sobre que tema demandas também externas e internas a gente recebe muitas demandas de ministério público e também sob a ótica de desempenho técnico distribuidor indicadores técnicos de DEC como já mostrei continuidade de intenção tempos de ocorrências emergenciais também foi colocada a questão de quando principalmente aqui no Rio de Janeiro na quarta-feira de cinzas acho que do ano retrasado houve umas chuvas bem um pouco atípicas e vários consumidores ficaram alguns dias sem energia então isso também é importante para a gente ver como é que a distribuidora está preparada para esse tipo de ocorrências e com relação ao tempo que cada como é que ela está atuando para poder fazer com que o DEC daquela unidade não seja tão elevado o próximo slide mostra as nossas ações tem que ser cada vez mais atuando com foco no problema temos que tornar os nossos trabalhos de forma objetiva aí estão elencados diversos temas que são costumeiros de termos fiscalizações continuar de fornecimento obviamente que é sempre o carro-chefe a nossa principal é o tema inclusive em termos de reclamações isso obviamente cada unidade consumidor ele quer que obviamente fique o mínimo possível de interrupções ao longo do ano seja em termos de duração seja em termos de frequência mas também com relação a faturamento que é um problema que está acontecendo atualmente na light e também como eu já disse com relação a apuração de perdas e emissão de toys que foi a utilização que eu já mencionei que ocorreu em 2017 com relação aos gráficos seguintes eu vou mostrar então como é que estão o desempenho especificamente das duas distribuidoras aqui envolvidas light e enel rio são duas distribuidoras que não tem o desempenho satisfatório esse ranking mostra isso de 30 distribuidoras a light a enel rio é a antepenúltima colocada nesse ranking e a light é a décima nona obviamente esse primeiramente o que esse DGC mostra ele é um valor de desempenho global de continuidade ou seja está levando em consideração a média aritmética entre os valores de DEC e FEC ao longo do ano e chega nesse indicador isso mostra que a gente se entende temos uma preocupação muito grande com as distribuidoras e temos vou mostrar mais a frente diversas fiscalizações diversos instrumentos que temos utilizado para que na verdade a prestação do serviço dessas duas distribuidoras sejam revertidos o gráfico seguinte mostra com relação a evolução do DEC da enel rio o grado da enel rio chegou em 2015 até 27 horas que os consumidores ficavam sem energia e no ano passado vou considerar falando no ano passado que o 19 está levando em consideração apenas até julho desse ano 14 horas se for olhar esse gráfico esse gráfico ela melhorou está tendo menos as alunas das durações estão reduzindo estão mas então está muito longe do ideal até porque os limites regulatórios estão ainda definidos nessa curva estão na casa das 10 horas que estão estabelidos pela agência então a distribuidora ainda está 4 horas além disso o gráfico seguinte mostra da light que se vê que na verdade os valores apurados são inferiores do ponto de vista é praticamente a metade do tempo ou seja até nesse aspecto a light ainda tem um desempenho ainda melhor do que a enel rio então a light a enel rio em 2017 18 ficou 14 horas sem energia em termos de média e 7 horas ficou a light também isso ainda tem muita margem para poder melhorar sem dúvida porque aqui a gente está falando de um valor médio nós na superintendência a gente analisa também os conjuntos elétricos até porque para as distribuidoras não atenderem preferencialmente algumas regiões que são mais centrais de fácil atendimento e esquecer conjuntos mais afastados que tem as suas dificuldades a prestação de serviço ela tem que ser uniforme não pode uns conjuntos serem privilegiados em relação aos outros com relação aos próximos dois gráficos é a questão do FEC a mesma coisa o FEC da enel rio ainda também tem reduzido ao longo do tempo mas ainda está um pouco superior ao limite estabelecido pela agência e o gráfico seguinte mostra o da light o gráfico da light esse pelo menos tem está dentro dos limites regulatórios não estão sendo superados com relação aos conjuntos elétricos da enel rio 23% atendem ao limite regulatório que é essa parcela azul então isso mostra o desafio que tem o quanto que a gente vai ter que atuar junto a essa concessionária ou seja 77% dos conjuntos elétricos sobre a concessão da enel rio estão fora dos limites que a gente estabelece em relação ao DEC e com relação ao FEC é metade o gráfico seguinte mostra o da light já tem um valor pelo menos um pouco superior que é 45% isso mostra as concessionárias todas elas tem seu desafio são concessões que tem suas parcelas de dificuldades e tudo mas a gente não pode aceitar é só esse de argumentação todas as distribuidoras em qualquer região do país tem seus desafios não é só light e enel rio que tem para eventualmente aceitar a justificativa em função de terem desempenhos que ainda estão longe de serem satisfatórios o gráfico seguinte mostra com relação uma vez que há transgressões dos limites cada conjunto tem seu limite uma vez transgredido as concessionárias tem que compensar os consumidores obviamente que quanto mais conjuntos violados o valor das compensações são superiores então no ano de 2018 4 milhões no caso da enel rio de consumidores foram compensados gerando o que gerou quase 25 milhões o valor total para esses 4 milhões de unidades consumidoras obviamente que esses valores compensados eles estão reduzindo gradualmente ao longo do tempo porque como eu mostrei já em gráfico anterior o atendimento aos limites regulatórios tem evoluído só que na nossa ótica ainda evoluído não de forma como outras distribuidoras com características e desafios parecidos com o que as do estado do Rio de Janeiro tem tem um desempenho ainda bem melhor do que Light Channel Rio com relação ao gráfico seguinte está mostrando o mesmo tipo de informação só que no caso da Light ano passado quase 4 milhões de consumidores foram compensados nas suas faturas o que gerou quase 30 milhões de compensações mostrando que tipo de ações de fiscalização até recentemente a deputada Aizeidane esteve na Nel para entender um pouco melhor porque ficou com a perspectiva de que a agência não estava atuando junto a essas distribuidoras é muito pelo contrário nós temos diversas ações que foram realizadas nos últimos anos o primeiro slide mostra isso no Nel Rio foram realizadas 13 fiscalizações que gerou multa de aproximadamente 35 milhões obviamente como eu já mostrei ao longo da apresentação nós não estamos aqui para ser aplicadores de multa a distribuidora eventualmente paga e ficamos satisfeitos o que a gente tem que buscar na verdade é porque que ela foi multada e cobrar a correção desses problemas então os temas foram os mais diversos estão elencados descumprimento de um TAC indicadores de continuidade indicadores comerciais ocorrências e perturbações que ocorreram em 2015 indicadores fiscalizações comerciais teleaprendimento baixa renda então tudo isso foi objeto de fiscalizações junto a Nel Rio e nos gráficos seguintes da Light foram realizadas explicados 12 autos de infração que dão quase 100 milhões obviamente que 100 milhões metade 53 milhões foi apenas em função do alto de infração que foi aplicado esse ano em função da fiscalização de 2017 na questão dos TOIs como eu já mencionei anteriormente e na verdade então na verdade agora a gente temos novos desafios e estamos ao longo ainda desse ano próximo slide vai mostrar isso o ciclo de resultados acabou em 31 de agosto e em alguns temas tanto a Nel Rio quanto a Light não obtiveram resultados satisfatórios então serão programadas em breve ações cruzadoras com isso como eu já disse também anteriormente ações cruzadoras com processo punitivo diferenciados mas também elas foram chamadas para um novo ciclo de planos de resultados de que forma que é importantíssimo a gente ter um acompanhamento trimestral quando a gente tem esse instrumento trimestralmente a distribuidora vai lá na superintendência onde tem uma reunião com a participação da superintendência de fiscalização dos serviços de solidariedade que é a SFE a de mediação que é do André Ruel a de regulação distribuição e a fiscalização econômica financeira então é importantíssimo a gente estar acompanhando de perto a evolução dessas duas distribuidoras especialmente que a gente estamos tratando desses casos aqui e paralelamente teremos algumas ações utilizadoras em função do desempenho que não foi satisfatório do plano de resultados de 17 de 2019 o último slide mostra então na verdade todas as informações elas são públicas qualquer um de vocês pode acessar e estão informações tem uma página nossa onde mostra a qualidade sobre a qualidade de prestação de distribuição quiser saber como é que está o DEC do conjunto tal aqui do Rio de Janeiro pode entrar lá que tem todas as informações certificadas cada conjunto o que foi compensado se está dentro dos limites regulatórios ou não as fiscalizações foram realizadas as multas aplicadas tudo isso está na nossa página de forma a ser bem transparente os nossos trabalhos então é isso estamos à disposição como eu falei anteriormente o deputado Zaidan já esteve lá na NEL se quiserem comparecer lá para eventualmente tiver algum tipo de esclarecimento específico para uma questão está à disposição ou quiser nos convocar também tratamos algum assunto particular e a gente está a gente vem sem nenhum tipo de problema estamos totalmente à disposição de vocês ok agradecer doutor Giacomo essa CPI já tem uma vitória que é a vitória de ter aqui a NEL isso é notório para todos a aproximação da NEL do estado do Rio de Janeiro isso nós discutimos já na audiência pública na câmara de deputados existe um distanciamento grande da NEL que é agência responsável pela fiscalização da disposição de energia no estado do Rio de Janeiro então já tem uma grande vitória que é ter a NEL aqui eu queria agora antes de passar para a Light para a Enel queria pedir o favor aos senhores que utilizassem somente de cinco minutos porque ambas as companhias já tiveram oportunidade de fazer várias colocações para essa CPI em todo o estado do Rio de Janeiro em todas as nossas audiências deputada Lucinha espalhada por todo o Rio de Janeiro fizemos várias audiências públicas por exemplo a apresentação do funcionamento tanto da Light como da Enel ocupar somente cinco minutos por conta do nosso tempo a Enel nós tivemos que a NEL nós tivemos que obviamente ter o material completo para fazer parte da CPI do relatório da CPI portanto com a palavra o representante da Light Diego Andrade deputado Lucinha está dizendo o que é recordista de que? de ações? só da Light qual a palavra doutor Diego por favor bom dia bom dia a todos deputado deputado Max Lemos bom dia a todos os deputados que fazem parte dessa comissão os representantes da sociedade que acompanham a mesa estão nesse plenário primeiramente gostaria de falar que é uma grande honra pela Light estar aqui compartilhando com os senhores um pouco dos nossos números um pouco dos desafios enfrentados pela concessionária e mais do que isso fazendo uma autocrítica dos serviços da concessionária escutando a reclamação que os senhores colocaram nessa CPI e trazendo aqui um processo de aprimoramento que a gente já está implantando nos nossos processos que nós temos certeza que vai reduzir significamente as reclamações dos nossos consumidores estou com uma apresentação para 10 minutos então vou encurtá-la aqui vou partir para os pontos que realmente interessam que são essas mudanças de processo só se puder passar rapidamente nos slides bom só fazendo uma contextualização geral da empresa pode passar mais um então a Light é a sexta maior distribuidora do país atende 4 milhões de consumidores estamos presentes em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro representamos aí fornecemos energia para 75% da população para isso nós temos 40 agências espalhadas na nossa área de concessão sendo 37 fixas e 3 móveis pode passar por favor investimos muito no nosso estado e esse investimento é crescente a cada ano em 2019 vamos investir 790 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro também geramos muitos empregos temos 12 mil cerca de 12 mil colaboradores sendo 4 mil e 800 próprios e 7 mil e 300 terceirizados 78% desses colaboradores atuam diretamente com nossos consumidores passando agora para um slide que eu vou perder só mais um pouquinho de tempo nele porque é um slide muito importante de composição da tarifa nesse sentido nesse pedido dos senhores de a gente jogar a luz sobre o que está na tarifa concordamos que hoje a tarifa está alta os consumidores tem dificuldade de realizar os pagamentos mas a gente tem que entender bem a composição da tarifa para saber onde devemos atuar para conseguir essa almejada redução tarifária então rapidamente a cada 100 reais que o consumidor paga na fatura só 15 reais ficam com a light para fazer a operação e manutenção da sua rede realizar os investimentos pagar o salário dos seus colaboradores outros itens da cadeia do setor elétrico compõem parte da tarifa de energia mas eu quero chamar uma atenção aqui para os encargos setoriais e para os tributos que representam quase 50% da tarifa nesse sentido a nossa agência a ANEL ela tem uma agenda muito importante na busca da redução dos encargos setoriais a light apoia a agência nessa agenda e estamos à disposição para contribuir nesse sentido também existem projetos de lei nessa casa que buscam a redução dos tributos especificamente do ICMS hoje o ICMS do Rio de Janeiro é um dos mais altos do Brasil chegando a representar 30% da tarifa a light está à disposição dessa casa para atuar nesse sentido passando um pouquinho o slide aí rapidamente os senhores já conhecem muito bem já foi falado nessa mesa quais são os desafios da nossa empresa o Rio de Janeiro é a área de concessão mais complexa do país a violência afeta todos nós e também afeta a light isso é um fato os senhores sabem disso vou passar rapidamente as nossas equipes sofrem ameaças diárias sofrem ameaças diárias temos diversos registros de violência e o pior a gente vê que está tendo uma expansão principalmente das milícias nesse estado então a grande questão é como que a light deve atuar principalmente no cenário de furto de energia em todo esse cenário muito adverso a gente tem um mapeamento e pode passar o próximo slide estrategicamente a gente separa a nossa área de concessão em duas as áreas de risco e as áreas possíveis 55% do furto de energia esses números são sempre atualizados 55% do furto de energia está nas áreas de risco os outros 45% estão nas áreas possíveis essas áreas é uma área maior o furto está mais disperso mas a light uma vez que ela não pode garantir a segurança dos seus funcionários ao atuar nas áreas de risco ela tem o dever de atuar ativamente e com cada vez mais força no combate às perdas nas áreas possíveis isso é bom para a light e é bom para toda a população porque se a gente passar e aqui um destaque pode passar pode passar um slide a gente ainda pode atuar muito forte nas áreas possíveis esse aqui é um exemplo está no slide de uma matéria que foi apresentada no Fantástico no ano passado onde foi mostrado para toda a sociedade mansões na Barra da Tijuca que ainda praticam o furto de energia então com a regulamentação de baixo do braço a light tem o dever perante a toda a sociedade de atuar fortemente para coibir esse tipo de atividade pode passar o próximo slide por quê porque isso gera prejuízo para todo mundo a sociedade perde 1,8 bilhão desculpa já está atualizado o número aqui são 2 bilhões de reais por ano com perda de energia o volume de energia associado a esse dinheiro ele poderia abastecer o estado do Espírito Santo inteiro o nosso estado perde 700 milhões pode passar o próximo por favor 700 milhões de reais em arrecadação de CMS esse é um recurso que poderia estar sendo aplicado para melhoria das condições de vida do povo do estado do Rio de Janeiro então fazendo um parêntese aqui quer dizer essa é a realidade da nossa área de concessão mas como foi colocado aqui pelos senhores a gente não pode ficar usando isso como um escudo para não aprimorar nosso atendimento ao consumidor sobre o fornecimento de energia elétrica desde 2013 até 2018 a gente melhorou em 48% a frequência das interrupções de energia elétrica esse é um assunto que como foi colocado pelos representantes da ANEL aqui é muito é cobrado pela agência e a gente através dessa cobrança está conseguindo alcançar resultados bem positivos em relação a isso também em relação ao DEC pode passar o próximo slide conseguimos uma redução de 59% na duração das interrupções nesses últimos cinco anos como foi colocado pela ANEL temos pontos específicos ainda que estão sendo tratados no plano de resultado com regulador de conjuntos elétricos específicos que ainda precisam de melhora e vamos atuar fortemente nessa linha e agora acho que chegando na parte principal da apresentação processos comerciais estamos implantando já está sendo aplicado aprimoramentos importantes no primeiro no processo de troca de titularidade isso foi um assunto muito discutido nas duas audiências públicas que tivemos nessa comissão fizemos o dever de casa levamos esse assunto para discutir por toda a concessão dentro de toda a empresa e verificamos que é possível sim melhorar o processo para diminuir a reclamação dos consumidores então anunciando isso aqui hoje para os senhores a gente no máximo a partir de primeiro de outubro eu acredito que a gente consiga fazer isso antes a gente está flexibilizando a apresentação de vários documentos quando o consumidor solicita a troca de titularidade vão ser excluídas as exigências de reconhecimento de firma e autentificação dos documentos a apresentação do documento de propriedade do imóvel pelo inquilino a apresentação do documento de locação quando feita pelo proprietário e também a apresentação do alvará de funcionamento todos esses itens não vão ser mais necessários quando o consumidor nos pede para trocar titularidade além disso a gente está incluindo outras opções para comprovação de propriedade principalmente quando tem decisões judiciais que atestam a propriedade desse consumidor e ainda vão permitir a troca de titularidade de consumidores não residenciais para pessoas físicas sem a necessidade de apresentação de documentos de constituição da empresa outro item muito importante que também foi muito debatido inclusive hoje é o termo de ocorrência de inspeção fizemos também uma autocrítica e identificamos que precisamos fazer menos TOI e TOI com mais qualidade isso já está em andamento a gente já pode ver um reflexo disso no ano de 2019 estamos primarizando 150 equipes até janeiro de 2020 teremos 150 equipes primarizadas a gente entende que ao primarizar o funcionário ele vai ter um cuidado maior ao fazer esse processo vai se sentir mais dono da empresa para fazer esse processo e tratar o nosso consumidor com mais carinho e aí pode passar o próximo slide por favor a gente já verifica uma redução expressiva do volume de TOI em 2019 em 2018 a gente aplicou 500 mil TOI até agora até agosto de 2019 esse número foi muito reduzido a gente tem aplicado 116 TOI ou seja uma redução de 70% em relação ao que foi aplicado no ano passado isso pode passar isso já representa uma redução de 89% das reclamações depois que a gente começou a fazer essa redução na aplicação dos TOIs ou seja a gente acredita que está no caminho certo e continuamos na busca da melhora ao atendimento do consumidor um detalhe rápido não vou perder muito tempo aqui mas um projeto fundamental para essa melhora é o projeto aproximação a gente incluiu um atendimento nível 2 nas agências então à medida que o consumidor vai lá quer tirar dúvidas sobre a aplicação do TOI se ele não consegue ser atendido não consegue resolver todas as suas dúvidas no atendimento nível 1 que é um atendimento mais especializado na parte comercial ele é direcionado ao atendimento nível 2 que é um funcionário técnico especializado em TOI então ele consegue e a gente está tendo muito sucesso em tirar todas as dúvidas do consumidor nesse atendimento nível 2 os resultados eles já estão ocorrendo a gente tem um acompanhamento que tivemos uma redução de 86% nas judicializações desse processo quando o consumidor é atendido pelo atendente nível 2 e finalmente para concluir a minha apresentação acho que desculpa aqui pela rapidez mas foi para tentar colocar no tempo necessário a principal mensagem que a LAT gostaria de deixar para toda a sociedade aqui é que nós precisamos unir forças para um rio melhor como eu falei fizemos uma autocrítica e estamos entregando aqui dados concretos de mudanças e aprimoramentos em alguns processos como troca de titularidade emissão de TOE estamos conseguindo melhorar bastante a nossa qualidade do serviço medida na duração da interrupção e na frequência das interrupções sabemos que temos muito a melhorar mas acreditamos que estamos no caminho certo e fundamental concordamos que a tarifa de energia elétrica está alta mas como eu mostrei para os senhores ela está alta principalmente por causa dos tributos e dos encargos setoriais um tema muito falado também ao longo dessa audiência pública foi o enquadramento da tarifa social de fato o consumidor do Rio de Janeiro muitos deles não conseguem pagar a conta de luz mas também não tem os requisitos necessários para se enquadrar na tarifa social seria fundamental se a gente conseguisse avançar nessa legislação federal para conseguir abarcar melhor os consumidores do estado do Rio de Janeiro temos que apoiar fortemente a iniciativa da ANEL de redução dos encargos e iniciativas dessa assembleia aqui dessa câmara para reduzir os tributos estaduais e a Light como todos sabem enfrenta a Light toda a sociedade do Rio de Janeiro enfrenta o desafio do furto de energia precisamos do apoio do governo estadual para conseguir reduzir as perdas nas áreas de risco onde os nossos funcionários não conseguem atuar em função da apresentação do poder paralelo e como Light temos o dever de atuar e reduzir o furto nas áreas possíveis então o nosso comprometimento é de continuar atuando nessa questão acredito que dessa forma a gente pode criar um ciclo benéfico que beneficie todo mundo setor privado setor público e toda a sociedade em geral agradeço a todos pela oportunidade desculpa a correria mas foi para tentar colocar no tempo dado pelo doutor deputado e vou ficar à disposição aqui para as perguntas do senhor de qualquer forma nós já temos avanço deputada Lucinha a Enel esteve aqui a Light já apresentou uma série de encaminhamentos de transformação de mudança a Soraya está aqui rindo porque tem muitas reclamações que são do Procon então é a CPI e a Assembleia Legislativa prestando papel eu gostaria de requerer a Light que encaminhasse um ofício com essas soluções que um ofício para a CPI se comprometendo com essas alterações no comportamento para fazer parte do relatório ok são avanços por favor faça oficialmente com a palavra a Enel secretário está vendo devagarinho as coisas vão indo está vendo boa tarde boa tarde a todos meio dia e dez então boa tarde a todos os deputados deputado Max deputados demais integrantes da mesa todos os participantes eu sou Marcos Floresta sou responsável de desenvolvimento de redes da Enel Rio em virtude do breve tempo que nós temos preparamos uma apresentação de no máximo dez minutos mas eu gostaria de antes de começar esse material focar um pouquinho no que o deputado Max falou o deputado Jair um pouco antes no compromisso da Enel de a gente apresentar melhorias tivemos várias audiências participamos de todas elas em várias audiências que o nosso corpo técnico estava presente eu gostaria de reforçar como hoje a principal liderança da Enel Rio está aqui presente os responsáveis por todo o corpo técnico da Enel reafirmando o nosso compromisso da gente melhorar cada vez mais a qualidade de fornecimento e satisfação dos nossos clientes então o material que nós vamos mostrar aqui são adicionais não vamos perder tempo falando da complexidade tudo que nós já falamos da nossa área de concessão dos investimentos que nós já temos recorrentes mas vamos focar em ações adicionais para melhoria do fornecimento melhoria da qualidade da Enel Rio em todas essas audiências muito longas como o deputado Jair falou o deputado Max nós ouvimos atentamente humildemente e como foi apresentado pela ANEL a gente tem uma tendência de melhora nos indicadores de qualidade tanto o DEC quanto o FEC mas humildemente internalizamos sentamos revisamos na prancheta que ações adicionais poderíamos fazer e isso que eu trouxe aqui hoje então vamos focar em ações adicionais que nós aprendemos com os nossos clientes que nós aprendemos nessas audiências em todas as audiências e reuniões que nós participamos aqui vamos começar com um pouquinho de qualidade do fornecimento aqui a gente vai focar um pouco no plano de manutenção pode passar que ações adicionais nós planejamos para manutenção para melhorar a continuidade para ter continuidade de serviços para os clientes desligamento programado em ações de manutenções ou obras uso de tecnologias por exemplo esse ano 74% dos clientes impactados reduzimos 74% dos clientes impactados nas nossas obras são obras importantes para que a gente melhore o fornecimento a gente está buscando minimizar esse impacto com uso de tecnologias por exemplo inspeção de helicóptero nós vamos inspecionar até final desse ano 3 mil quilômetros de rede com helicóptero muito importante na sua área de concessão que a gente atua em 66 municípios no nosso estado uma extensão de rede muito longa então a gente vai inspecionar 3 mil quilômetros esse ano então com uso de helicóptero mapeando os pontos de defeito para a gente agilizar a correção de defeitos convênio de podas um tema que nós refletimos muito escutando em todas as audiências ouvindo os representantes dos municípios então isso é uma parceria um convênio que a gente está visitando cada município e propondo uma parceria enel município para trabalhar nas podas de árvores de vegetação que causam defeitos falhas no fornecimento de energia já afirmamos estamos em processo final de fechamento com o município de Niterói Maricá está muito avançado a gente tem discutido muito isso com a prefeitura de Maricá e nossa intenção é crescer e expandir esse projeto para toda a nossa área de concessão que seja uma parceria tanto para a Enel ter menos defeitos quanto para o município na parte de podas inspeção com carro termovisor nós vamos inspecionar quase 11 mil pontos até dezembro desse ano que é um veículo que percorre a nossa rede verificando pontos de calor possíveis defeitos que a gente vai ter na nossa rede então a gente faz isso com inspeção pedestre mas investimos um carro em carros que a gente ganha tempo agilidade nessa correção seguindo o próximo slide mais um pouco do melhorias e ações adicionais que a gente está fazendo no plano de manutenções atendimentos noturnos então esse é um ponto que a gente estudou que a gente poderia impactar menos os clientes e a gente normalmente não trabalha à noite então são investimentos com balões de iluminação são ações para a gente melhorar para a gente conseguir trabalhar numa manutenção numa obra durante a noite então nós já começamos os testes e até novembro vamos implementar esses ligamentos noturnos em toda a região nossa área isoladores poliméricos nós já temos 35% de avanço no projeto nós vamos trocar 400 isoladores com travos para evitar desarmes falhas de interrupção de energia projeto de conexões a gente tem um projeto piloto e vamos beneficiar 400 clientes esse ano em áreas de rede subterrânea Paraty por exemplo que nós temos uma rede que está exposta a intempéries condições marítimas o mar quando invade a região de Paraty quem conhece então a gente está investindo nisso também são melhorias desse ano inspeções com drones nós já adquirimos 13 drones em outubro mês que vem nós começamos as inspeções onde a gente não consegue fazer helicóptero com drones proteção da rede elétrica nós temos muita incidência de falhas causadas por animais na nossa rede nós já estamos em andamento são 315 pontos um teste até dezembro que a gente vai botar protetores na rede para evitar essas falhas causadas por animais isso senhores são alguns exemplos de melhorias no plano de manutenção muito voltadas em média tensão mas nós também temos redes de alta tensão no próximo slide um pouquinho um resumo não vou ler projeto a projeto mas eu queria chamar a atenção aqui são 7 milhões que a Enel Rio está colocando em processo projetos novos adicionais para a gente melhorar também o atendimento em alta tensão vocês vão ver alguns similares ou da média como carro termovisor como inspeção por helicóptero mas temos por exemplo também monitoramento de descargas atmosféricas nós temos dois pontos que nós compramos adquirimos instalamos monitores de descarga atmosférica para medir a incidência de raios na nossa área de concessão então é um investimento que nós estamos fazendo para a gente antecipar um momento uma contingência climática temos instalação de para-raios acabamos de adquirir 1.500 equipamentos de para-raio para fazer manutenção nas nossas linhas de transmissão então são projetos novos de 7 milhões de reais que a gente está adicionando ao nosso plano de melhoria da Enel Rio e não só de melhorias no plano de manutenções mas também ferramentas de controle passando o próximo slide nós temos algumas tecnologias de despacho automático de equipes que a gente vai iniciar no próximo mês em outubro aqui para agilizar o atendimento para a gente ter uma logística melhor de atendimento na emergência numa falha de uma falha num momento de falha de energia o G online que na verdade é um sistema de controle e acompanhamento que nós implementamos em março desse ano e estamos aprimorando mês a mês para a gente também melhorar a nossa gestão de controle operacional sempre focando em agilidade no atendimento e por último monitoramento climático além daquele equipamento que nós instalamos de monitoramento climático também temos uns sistemas que foram implantados agora esse mês para monitoria das ações climáticas e para melhorar o nosso atendimento de emergência então ações de manutenção investimentos que nós fizemos agora depois de todas essas audiências de toda a reflexão que nós fizemos no plano e alguns sistemas de controle próximo slide também nós reformamos o nosso centro de operação então modernizamos o nosso centro então esse ano todo o centro de operação monitoria da operação da NRU está reformado modernizado desde já deputado Max e demais nós convidamos que vocês conheçam o nosso centro de operações e mais ainda o nosso plano tudo que nós fizemos aqui tem datas tem quantidade para que vocês conheçam todos os investimentos e melhorias que a Enel Rio está aplicando na sua área de concessão e conheçam o nosso centro reformado para a gente acompanhar melhorar a operação seguindo isso tudo refletir em uma melhoria para o cliente então em agosto a gente já teve o menor índice tempo médio de atendimento numa falha de 260 minutos não estamos satisfeitos então estamos trabalhando para reduzir ainda mais esse tempo de atendimento mas conseguimos com diversas ações reduzir os efeitos climáticos alguém comentou aqui um pouquinho antes esse verão foi muito difícil e nós já reduzimos agora agosto para 260 minutos atendimento em falha de energia mesmo assim seguindo a gente tem outros impactos que não estão sob o nosso controle impactos climáticos e impactos por exemplo de aborramamento na nossa rede e nós trabalhamos sempre para evitar esse tipo de soltações ou para nos prepararmos para esses momentos de contingência por exemplo nós temos seguindo um comitê de crise nós já falamos pode passar em uma outra audiência a gente esse comitê de crise é formado por toda a liderança que está aqui presente e o nosso presidente participa para nós trabalharmos em momentos de qualquer contingência climática ou outro tipo de contingência que afete a continuidade do serviço do Enel Rio e temos os investimentos passando para os próximos dois slides nós temos investimentos desse ano isso aqui é uma atualização que nós já apresentamos de projetos de digitalização telecontrole da rede melhoramentos da rede média tensão equipamentos novos ali eu chamo de melhoria de ramais que são naqueles pontos mais distantes da nossa rede para que a gente possa diminuir o trecho de falha diminuir o impacto nos clientes e agilizar ter uma maior agilidade de atendimento e Ilha Grande nós já conversamos em algumas audiências então faz uma obra muito grande para finalizar em dezembro 15 quilômetros de reconturamento na rede da Ilha Grande seguindo uma visão 2019 até 2023 aqui a mensagem que eu quero trazer com esse slide é nós temos um plano de investimentos em toda a rede de distribuição desde subestações linha de transmissão obras de média tensão temos telecontrole digitalização da rede e até as obras de baixa tensão modernização da rede troca das redes transformadores e as redes de baixa tensão dos clientes tudo isso seguindo para que a gente continua reduzindo os indicadores de qualidade pode passar de maneira sustentável a Nel já apresentou a melhoria que nós tivemos nos últimos anos mas nós não estamos satisfeitos estamos trabalhando para reduzir ainda mais até chegar nos patamares de 9 horas de deck 7 horas de fec conforme a Nel já apresentou e os nossos limites regulatórios e além da melhoria de qualidade a gente também fez algumas ações depois dessas audiências em atendimento dos clientes passando nós temos uma transformação digital hoje 76% dos atendimentos da Nel são feitos em canais digitais redes sociais nós fazemos campanhas incentivamos esse uso deputado Jair comentou um pouco antes sobre lojas físicas da nossa área de concessão nós temos hoje sim lojas em todos os municípios algumas dessas uma menor parte é compartilhada mas o atendente é nosso nunca o atendente é compartilhado e nós reforçamos muito o treinamento dessas pessoas então 76% do nosso atendimento é em canais digitais e temos lojas físicas e compartilhadas em todos os municípios Maricá por exemplo depois dessas audiências nós vimos a necessidade de colocar por exemplo uma loja móvel em Itaipuassu então de segunda a sexta nós temos uma loja móvel que fica no distrito de Maricá de Itaipuassu para atender os clientes que não tem ainda acesso a um canal digital mais uma iniciativa no próximo slide que é de agosto agora que nós acabamos de implementar e ainda estamos expandindo é um atendimento automatizado via WhatsApp então começamos com alguns atendimentos comerciais o próximo passo é o atendimento de falta de luz falta de energia então isso foi fruto das últimas audiências das últimos pedidos que nós expandimos também o serviço digital e por último os últimos dois slides algumas melhorias também no atendimento call center nós temos um aumento de dimensionamento do call center ampliação dos canais de atendimentos então a gente criou uma redundância para diminuir o tempo e agilizar o atendimento via call center ouvidoria nós estamos tendo mutirões e reuniões periódicas com os PROCONs para estreitar esse relacionamento com esses órgãos então isso já está em andamento desde janeiro se eu não me engano nós já fizemos 16 mutirões já participamos de diversas reuniões passando o último slide clientes corporativos então nós criamos dois canais para acompanhar os clientes nas conexões nós vimos alguns exemplos aqui de alguns casos que o cliente tem dificuldade de receber por exemplo a pedreira ou um outro caso que o deputado Jair falou e então a gente tem um canal específico para clientes corporativos para conexão falamos aqui um pouquinho acho que foi o André comentou o Daniel sobre o boom de geração distribuída esse ano nós estamos atendendo mais de 200% teve um crescimento de 200% nos pedidos de geração distribuída então nós precisamos nos organizar isso impactou um pouco no nosso atendimento nos meses de março até abril mas nós já reduzimos 80% das reclamações de geração distribuída micro geração e temos um canal específico também de clientes corporativos para que o cliente que tem alguma dificuldade entre em contato conosco e clientes de governo temos uma célula de iluminação pública que foi implementada esse ano para que a gente tenha essa interação com os municípios e reuniões com os prefeitos além do convênio de poda que nós comentamos nós temos reuniões com as prefeituras para a gente compartilhar e trabalhar o tema de qualidade de fornecimento principalmente nossa área de concessão bom esse é o material que nós trouxemos e tomo disposição se tiver alguma dúvida obrigado a todos agradecer ao Marcos Floresta da mesma forma que fizemos com a Light requerer à empresa que as alterações de comportamento quer dizer essas novidades sejam apresentadas de forma oficial a CPI para as considerações obviamente no relatório eu queria agora rapidamente antes do nosso secretário de estado fazer uso da palavra passar aqui para a Soraya para fazer um breve resumo sim, sim passar aqui para a Soraya que vai falar um pouquinho da cinco minutinhos sobre sobre as reclamações boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde secretária é um prazer bom eu estou aqui em nome do PROCON do estado do Rio de Janeiro representando o nosso presidente doutor Cássio Coelho e queria deixar registrado que nós colaboramos o tempo todo desde o início com a CPI e alimentamos a CPI com todos os dados registrados no PROCON dados esses bem significativos principalmente em relação a Light a Light é a empresa líder do ranking negativo do PROCON ser líder no ranking no PROCON não é muito bom e a Light apresenta até a data de hoje atualizado ainda como líder do ranking já no caso da Enel ela aparece em 16º lugar a Light hoje na data de hoje apresenta 3.108 reclamações no PROCON reclamações essas que a gente acentua exatamente o termo de ocorrência de irregularidade e a questão da troca de titularidade que já nos foi apresentado aqui e recebido com muita atenção e até com uma satisfação de verificar que apresentou já algum resultado aqui os nossos esforços mas eu gostaria de salientar que vocês tivessem um pouquinho de atenção nesse momento aí da questão da troca de titularidade com as áreas de comunidade principalmente que são as áreas que apresentam maior dificuldade principalmente de documentação a gente sabe que é uma área que normalmente é posse uma venda uma troca lá de imóveis muitas vezes não há venda a troca eu te dou o meu imóvel você me dá o seu e a gente às vezes tem alguma dificuldade em ajudar esse consumidor na troca de titularidade nesse momento pela deficiência de documentação então gostaria que nesse momento já que houve essa iniciativa que ela seja tem um pouquinho de atenção nesse sentido as comunidades precisam é uma população grande é uma população que procura bastante o PROCON e no sentido de que eles tem essa dificuldade até do entendimento às vezes solicitam documentos deles que eles não sabem nem do que se trata então é importante que já que houve essa iniciativa que tenha um pouquinho dos olhos nesse sentido e a questão do TOI que também é um número muito grande de reclamações junto ao PROCON a questão da qualidade foi muito bem colocado é preciso olhar para esse ponto de qualidade porque não basta apenas aplicar a irregularidade no consumidor é importante que ele entenda o porquê que ele está sendo penalizado vamos chamar dessa forma eu não gosto muito dessa palavra mas é uma forma mais fácil de entendimento porque não basta que ele tenha uma aplicação de multa não basta que haja uma recuperação na conta dele é preciso que ele entenda o porquê e o dever de informação ele é base lá no código de defesa do consumidor existe muitos casos que chegam no PROCON em que o consumidor chega lá com aquela eles chamam de papel amarelinho que é o termo de ocorrência e eles não sabem nem o porquê muitas vezes e eu acho que falta um pouco esse diálogo da empresa com o consumidor e eu queria para finalizar não vou tomar muito tempo registrar que ainda há uma crescente reclamações no PROCON muito embora a gente esteja no período de inverno e aí isso na nossa curva esse período cai um pouquinho de reclamações mas infelizmente foi só um pouquinho nós não tivemos aí um resultado muito positivo do inverno vamos agora observar o período novo que chega o período climático que faz muita diferença nas questões de energia elétrica eu agradeço a palavra estou à disposição nós agradecemos ao PROCON participante ativo na nossa CPI durante todos esses meses com os números com as orientações enfim nós que agradecemos ao PROCON queria convidar agora o conselho de consumidores o Manuel Teixeira ali Manuel Teixeira para sua exposição também nós estamos acelerando porque às 13 horas o plenário tem que estar liberado para começar o pequeno expediente expediente inicial no meu caso específico comissão de construção e justiça portanto com a palavra Manuel Teixeira de Mesquita do Conselho de Consumidores boa tarde boa tarde a todos excelentíssimo senhor deputado Max Lemos excelentíssima senhora deputada Lucinha Lins excelentíssimo senhor secretário de estado Lucas Tristão demais membros da mesa senhores e senhoras das empresas aqui a anel representada pelo superintendente André Rueli o nosso colega de conselho Jorge Luiz o conselho de consumidores da Enel Distribuição Rio tem participado ativamente de todas as audiências da CPI em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro nós colocamos nessas diversas apresentações os problemas em que os consumidores têm enfrentado não só na qualidade e no fornecimento de energia elétrica mas também na falta de atendimento num tempo razoável para esses consumidores a falta de agências vamos colocar assim de pessoas qualificadas para atender o consumidor quando este procura por um serviço não só nas lojas como também nas lojas conveniadas também o consumidor ele não só reclama da questão do atendimento ou também da qualidade de serviço o consumidor hoje principalmente no estado do Rio de Janeiro reclama também porque parte da perda que hoje é como foi mostrado desculpa como foi mostrado pela Light a Enel não mostrou mas na área de concessão da Enel 23% do que ela fornece é produto de furto de energia o consumidor da área da concessão da Enel ele arca com quase 20% 19.60 19.80% desse valor que é furtado vai para a tarifa de energia elétrica e o consumidor de energia da área de concessão da Enel suporta esse valor nós temos também aí uma questão que já foi colocada pela agência nacional que foi colocada também pela Light a questão do ICMS sabemos que o estado do Rio de Janeiro passa por dificuldades grandes dificuldades financeiras esperamos que o novo governo consiga resolver esse problema mas nós também temos um problema aqui que é o consumidor não conseguir pagar a tarifa de energia dele cada dia fica mais pesado senhor secretário para o consumidor pagar e honrar os seus compromissos vimos e vemos avanços na área de concessão como foi exposto agora há pouco as novas tecnologias que vão ser implementadas na área de concessão o que a distribuidora vem fazendo para melhoria e atendimento do consumidor tanto da área da Light como da área da Enel mas muito tem que se avançar nós fazemos reuniões descentralizadas do conselho de consumidores por todos os 63 66 municípios da área de concessão todos os anos nós vamos em pelo menos 5 municípios o último que nós estivemos agora foi em Itaucara que nós fizemos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores em que a população participou mas raras vezes são essas reuniões descentralizadas em que a população participa a população ela é avisada o que tem acesso que ela pode falar nessas audiências mas infelizmente a população não participa colocou agora mesmo a doutora Soraya a questão do inverno que houve uma diminuição aí nas reclamações a gente tem que observar também que vai entrar o verão não vai haver reclamações somente por causa da qualidade do fornecimento de energia mas principalmente também por causa da tarifa porque o nosso consumo aumenta e nós não podemos esquecer que por exemplo na nossa área de concessão houve um ajuste tarifário em março de 2019 que o efeito vai ser sentido em janeiro fevereiro dezembro deste ano então a população vai começar a reclamar sobre isso mas a população não é informada que houve esse aumento lá atrás e como nesse período de março de 2019 até dezembro novembro de 2019 o nosso consumo diminui mas depois com o verão chegando nossos hábitos mudam o ar condicionado é ligado 24 horas por dia e aí vai chover reclamação também em cima da distribuidora em cima do conselho em cima do governo em cima da assembleia que aumentou demasiadamente o meu consumo eu pagava 100 reais agora estou pagando 200 então isso também influencia muito eu queria parabenizar a assembleia legislativa por essa iniciativa pela CPI e a gente está vendo que tem algumas coisas que só saem à força o conselho de consumidores existe há mais de 20 anos nós temos reuniões mensais todas as reuniões nós chamamos a direção da empresa eles vêm com toda boa vontade fazem as exposições deles apresentam um plano de investimento um plano de melhoria mas efetivamente a gente não tem poder para cobrar ações mais efetivas e com a CPI nós estamos vendo aí coisas que a gente vem reclamando ao longo dos anos estão saindo tanto na área de concessão da Light quanto na área de concessão da Enel eu posso falar também da área de concessão da Light porque sou consumidor da área de concessão da Light também então são situações em que não haveria necessidade disso haveria necessidade de um diálogo haveria necessidade de maior abertura para com os consumidores eu acho que agora através da CPI esse caminho foi aberto esse caminho do diálogo de mais aproximação entre as distribuidoras e o consumidor e agora também com a efetivação do convênio da agência nacional com a agência estadual isso é muito importante a gente sempre vem falando sobre isso na primeira na nossa primeira participação aqui na CPI nós falamos por que que não tem um convênio da agência estadual com a agência nacional para fiscalização uma coisa mais próxima não é? porque a gente tem lá em Brasília a agência nacional e não temos aqui quem nos auxilie o conselho de consumidores ele não tem o poder de fiscalização é um poder consultivo então nós não temos essa ação nós podemos apontar problemas nós podemos falar dos problemas tentar as soluções junto às distribuidoras mas não temos a ferramenta que poderia ser utilizada da fiscalização e da punição eu queria por último aqui deixar claro a todos os senhores e senhoras que os conselhos os conselhos de consumidores eles são voluntários nós somos voluntários dentro desses conselhos não recebemos para estar lá e ao mesmo passo em que eu hoje sou o presidente do conselho de consumidores da Enel eu sou o presidente do conselho nacional também de consumidores que representa 53 conselhos existentes no Brasil cerca de 80 milhões de consumidores parabéns a CPI parabéns as distribuidoras esperamos que essas apresentações que os senhores fizeram hoje aqui se tornem efetivas e que no próximo encontro que nós tivermos com a Assembleia Legislativa não seja para se discutir uma questão de CPI mas sim uma questão de harmonização entre as distribuidoras e o consumidor muito obrigado ok eu queria agradecer ao presidente do conselho de consumidores de fazer um pedido não é um requerimento um apelo que eu só possa prestar uma contribuição oficial fazendo sugestões objetivas por escrito nada muito elaborado quem me conhece relatando sabe que eu sou muito objetivo eu acabei de entregar agora o relatório da crise fiscal do estado do Rio de Janeiro fizemos um apanhado de tudo que aconteceu que gerou essa crise astronômica no Rio de Janeiro e apresentamos soluções nós vamos debruçar para preparar o relatório em 30 dias se o senhor pudesse nos ajudar a nos encaminhar a sua experiência e as suas sugestões ótimo muito obrigado já está até pronto ele é prático né antes da Genesa e o nosso secretário preparar para o encerramento gostaria de passar a palavra aqui à Defensoria Pública logo depois à deputada Lucinha o doutor Eduardo deve ter lá trabalho à vontade não deve ser pouco qual a palavra doutor Eduardo da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro boa tarde a todos meu nome é Eduardo sou defensor público do núcleo de defesa do consumidor da defensoria faço primeiro agradecimento ao deputado Max a deputada Lucinha e ao deputado Jair Bittencourt que já se ausentou e gostaria de citar o secretário Lucas Tristão na qual faço os agradecimentos ao governo do estado do Rio de Janeiro e agência reguladora estadual de saneamento básico e energia o doutor Luíde presidente conselheiro dessa agência agradeço também as contribuições das concessionárias das demais agências a outra agência reguladora ANEEL que fez uma bela apresentação mas em que pese a apresentação feita pelas concessionárias pela Light pela Ex Ampla Ogenel um atual cenário positivo e promissor e bom no ponto de vista da empresa para o consumidor na defensoria pública não é essa a visão que a gente percebe de como está a relação da empresa e das empresas com os seus usuários a gente compartilha também da posição do Procon RJ e a gente é um grande parceiro do Procon e gosta muito do trabalho que é desempenhado por eles já estamos em parceria em várias situações e também entendemos que a Light e a ANEEL figuram dentre as empresas mais acionadas com o maior número de reclamações dos consumidores no que tange ao TOI que foi muito falado aqui a gente gostaria de registrar que há uma lei estadual lei 7.990 de junho de 2018 dessa casa que proíbe a cobrança do TOI e o corte essa lei está em vigor ela não foi suspensa pelo poder judiciário e não está sendo respeitada no que tange ao TOI existe um recurso repetitivo do STJ que coloca que você só pode cortar o TOI pelo período de 90 dias da constatação daquela irregularidade isso também não está sendo ajustado aquilo que está definido inclusive há uma ação civil pública proposta pela defensoria pública e a gente está em fase de execução com multa de 100 mil reais por dia para que essa decisão do STJ seja cumprida e a gente ainda não observa essa satisfação a multa se a gente colocar em termos atuais provavelmente já estará em patamares de milhões de reais não sei se ou porque ainda não há a efetivação incompleta seja da lei estadual seja do recurso repetitivo do STJ seja da decisão do Tribunal de Justiça por parte dessa ação civil pública da defensoria pública então isso é uma situação que a gente chama atenção aliada às reclamações administrativas do PROCON para que se há uma tendência de melhora então seria interessante no nosso modo de entender uma adequação àquilo que está disposto seja em lei seja em termos de decisão judicial no que tange a Enel também temos uma ação civil pública no caso duas em campos em São Gonçalo em campos é do PROCON e da Defensoria Pública em São Gonçalo é da Defensoria Pública ainda há uma ação civil pública em Maricá do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre essa mesma temática e essa mesma discussão em que pese parecer que já está superada não está a gente ainda depende de um movimento da empresa para se adequar àquelas decisões que já já foram expedidas pelo Poder Judiciário à luz dos órgãos de defesa do consumidor a gente gostaria também de chamar atenção que essa relação de informação que é travada entre consumidores e fornecedores que é uma situação de monopólio natural que existe o consumidor pessoa física diferente da pessoa jurídica só pode obter esse serviço público essencial de energia daquela empresa que presta serviço naquele seu município ela não pode escolher outro e quando há falta de energia ela depende de informação daquela concessionária de energia sobre quando essa energia retornará para poder se planejar se vai continuar na sua casa se não vai continuar a prestação a qualidade desse serviço público e é essencial quando você tem criança quando você tem pessoas doentes na sua casa em abril quando aconteceu esse temporal no Rio de Janeiro e diversos pontos do estado ficaram sem luz por diversos dias a gente foi acompanhando e a gente monitora através do consumidor.gob do qual é a plataforma do Ministério da Justiça de reclamação dos consumidores e outros sistemas que a gente estava observando a ausência de informação de quando essa energia retornaria para o consumidor para saber se ele ia para a casa de uma outra pessoa se ele contratava um gerador o que ele faria isso estava muito deficiente tanto é que tivemos que ajuizar uma outra ação civil pública alguns dias após a ocorrência quase uma semana em razão da falta de informação uma questão básica não era voltar a energia era uma questão de planejamento de informação com multa também de 100 mil reais por dia para que isso fosse efetivado então na verdade eu estou a gente está aqui pela Defensoria Pública explanando uma situação que a gente efetivamente gostaria de ver uma melhora na prestação desse serviço para os seus consumidores e muito mais para os consumidores carentes que é aqueles que nos procuram procuram a Defensoria Pública e a gente observa que as decisões judiciais seja a nível individual seja a nível coletivo não estão sortindo o efeito necessário a lei estadual também não está sendo cumprida em tóton a gente entende por parte dessas empresas e a gente sempre conversa com vocês a gente sempre busca o diálogo para tentar verificar de que maneira vocês poderiam efetivar o cumprimento disso porque para a gente pouco importa o nível da sanção e tudo mais nosso intuito não é prejudicar o serviço mas sim de proteger minimamente os direitos fundamentais daquelas pessoas que nos procuram energia é um serviço público essencial um direito fundamental um direito do consumidor dessa população fluminense que é muito afetado então fica aqui novamente o apelo para que as empresas não nos buscam mais nem nos respondem mais naquilo que a gente visa ao equilíbrio a uma compreensão mínima do respeito ao direito desse consumidor que se quiserem voltar a nos procurar e não ficar somente discutindo a nível de processo judicial porque as multas vão sendo efetivadas e vão sendo catalogadas a partir da sua do seu cumprimento ou não se não está sendo cumprido eu não sei quais seriam as próximas medidas esse relatório se eles poderiam ser enviados também para os nossos processos judiciais coletivos que são para proteger toda a população e o poder judiciário então talvez se sensibilizar para a sanção que talvez deva ser majorada para ser cumprido mas eu fico aqui com essa com esse relato que na verdade é quase um pedido assim desesperado para que a gente consiga observar pelo menos o mínimo voltar a conversar e voltar a ter essa harmonia nessa relação de consumo e todas as informações relativas a isso seja aos processos judiciais dessas ações civis públicas a gente já de antemão já se compromete a enviar aqui para a CPI também com as decisões judiciais que estão em vigor com essas multas que eu relatei de 100 mil reais por dia em face das concessionárias o recurso repetitivo do STJ e eu agradeço ao convite e a participação nessa casa legislativa que é o representante do povo muito obrigado doutor Eduardo nós queremos agradecer a defensoria pública também fica aberto para a vossa senhoria apresentar um ofício um encaminhamento de sugestões que farão parte também do relatório final além obviamente dos dados e informações que já estão chegando é fundamental a nossa expectativa é que essa CPI possa ser um marco possa ser um divisor de águas no comportamento e na relação das concessionárias com o cidadão é esse o interesse maior dessa CPI eu quero agradecer muito o trabalho que a defensoria tem feito ao longo dos anos não é simples a demanda é muito grande em relação ao serviço prestado no fornecimento de energia elétrica com a palavra a deputada Lucinha boa tarde aliás fez uma audiência pública lá na zona oeste que quase parou a zona oeste inteira parabéns boa tarde a todos a saudação ao deputado Max Lemos que está presidindo aqui a audiência de hoje queria agradecer muito a presença da Soraya do próprio Eduardo da defensoria pública do PROCON agradecer a presença do Tristão que é o nosso secretário aqui do governo do estado do Rio de Janeiro o que eu tenho a falar é o seguinte primeiro eu ouvi atentamente o que o deputado nosso amigo Jair Bittencourt relatou em relação a Enel que é a região dele ele colocou uma série de questões que é humanamente impossível um cidadão comum tentar resolver qualquer tipo de problema através de uma agência que é uma agência que não existe que é numa padaria que pode ser uma mercearia que pode ser no armazém que pode ser em qualquer lugar que não tem pessoas capacitadas para poder atender o consumidor que paga pelo serviço que é prestado então o depoimento do deputado Jair Bittencourt me impressionou muito a forma com que uma empresa que é uma concessionária que é um monopólio porque o cidadão lá daquela região onde ela fornece a energia ele não pode optar só tem a Enel lá não pode não quero fornecimento da empresa não é a Enel é um monopólio é isso que nós temos que encarar ninguém é contra a questão do lucro mas desde que esse lucro não seja através do sacrifício da população então o depoimento do deputado Jair Bittencourt que falou a respeito sobre essas agências essas agências que foram colocadas pela empresa de forma sem estrutura nenhuma sem pessoas qualificadas como é que o cidadão de bem vai lá reclamar demora às vezes três meses faz por estimativa quando o cidadão do interior varra e sai aquela região toda do interior do estado do Rio de Janeiro comprometendo a questão da economia do nosso estado o desenvolvimento econômico da nossa região lá do interior porque a empresa ela não dá nenhuma satisfação então acho que isso tem que ser revisto é muito foi bonito ali que eu assisti no data show meu pai dizia historinha de boitatá e da carochinha você vai escutar a vida toda na política e o meu pai fez política a vida toda tem historinha de boitatá e da carochinha você vai ouvir deputada você vai ouvir minha filha eu fui vereadora durante quatro mandatos na cidade de janeiro três mandatos deputada estadual e presente atuante então tudo aquilo que eu ouvi em relação ao depoimento deputado Jair Bittencourt eu me senti Tristão desconfortável já imaginou você receber a sua conta por estimativa Max porque o representante da empresa não vai lá para fazer a medição ou então você tem que medir e levar no setor um local onde a empresa colocou lá seja um armazém uma padaria é uma vergonha isso é uma vergonha desculpe deputado é uma vergonha deputado Max o tratamento que é dado a população que é atendida pela ENE principalmente do interior do nosso estado quando ele referiu a questão da pedreira pode ser uma outra indústria Tristão como é que você vai levar desenvolvimento econômico em uma região porque você não tem energia que é o empresário vai lá gastar 8 milhões 10 milhões e quando ele vai solicitar energia ele não consegue então ele deixa de empregar o estado deixa de arrecadar por incompetência de quem? da própria empresa da concessionária que é a ANEL então isso tem que ser visto de uma forma clara e aí eu coloco aqui a disposição do secretário Tristão que tem que tomar medidas em relação a isso não se pode uma região que precisa tanto de incremento na área de desenvolvimento econômico de emprego deixar de gerar emprego deixar de gerar desenvolvimento para o estado porque a ANEL não conseguiu resolver o problema de energia naquela região ou naquele município e quando se fala aqui sobre a questão das perdas dá para observar que as perdas de energia não está na área dos mais pobres só não que é 55 quanto a 45 eu guardei bem isso então 45% de furo de energia está na área formal e por que que a Light não vai lá e não resolve por que que a ANEL não vai lá e não resolve aí vem com esse discurso que é difícil porque é violência porque é complicado é área de risco então você não vai andar nesse estado nem nessa cidade tu não vai andar pela região metropolitana tu não vai andar por baixada Max se disser que é área de risco tem aí 45% que é da área formal por que que a ANEL e a Light não desenvolvem uma política para cobrar dessas áreas que não necessitam do aparato policial que corresponde 45% do furto por que que não faz isso então acho que nesta CPI deputado Max tem que ter incluído essa questão como prioridade da CPI que tanto a Light quanto a ANEL tem que cobrar da área formal não que não cobre da área informal mas tem muito mais facilidade de ser cobrar da área formal e diminuir o custo que o consumidor tem hoje porque ele paga quase 20% tendo em vista a questão dos furtos então o consumidor que paga sua conta em dia ele tem quase que 20% que é para cobrir o furto de energia e que não se dá apenas nas áreas de baixa renda defensor público se dá também nas mansões luxuosas da zona sul da barra da Tijuca e do recreio porque senão começa a discriminar as áreas de comunidade as áreas de comunidade carente a área de favela porque ela favelada não paga porque comunidade paga sim paga desde que o preço seja justo que o quilowatt só seja justo aqui a lei que está vigorando que está tramitando aqui nessa casa é de minha autoria para reduzir o ICMS da energia elétrica é de minha autoria porque eu sei o quanto pesa isso na vida do trabalhador o quanto pesa pagar quase que 30% de ICMS está tramitando aqui na casa e que vai servir como base também para que esta comissão parlamentar de inquérito depois que concluir os trabalhos ajudar na aprovação dessa matéria da redução do ICMS porque é importante mas nós não podemos penalizar o consumidor eu vi atentamente aqui o nosso amigo aqui o defensor público que colocou com muita clareza as dificuldades que se tem na justiça aí eu pergunto por que ajuizar tantas ações se é o consumidor que está na ponta eu não posso escolher se na minha região que eu moro em Campo Grande se é light se é ampla se agora é mais ampla é NEL eu não posso escolher porque existe um monopólio então eu queria dizer a essa comissão parlamentar de inquérito que eu não fiz parte dessa comissão mas na audiência pública em Campo Grande eu estava presente e um dos temas que foi discutido foi a questão do TOI e olha que injustiça deputado existe uma lei aqui a 7990 de 2018 que diz que é proibido cortar luz proibido o corte de energia em relação a questão do TOI e essa lei simplesmente ela está sendo ignorada mas a lei foi aprovada por essa casa por esse parlamento e nós não podemos aceitar isso e diz bem claro através de uma resolução a resolução que foi apresentada pela ANEL que eu vou falar sobre a ANEL daqui a pouco que é importante dizer que a maioria das reclamações sobre irregularidade sobre o referido procedimento de pessoas provenientes das comunidades carentes surpreendidas pela LAIT com a referida cobrança a conta de energia normalmente chega com abuso na cobrança de valores tendo em vista a cobrança do TOI e os moradores são surpreendidos com a assinatura do referido termo de irregularidade sem o respeito ao contraditório e a ampla defesa que é inerente a qualquer procedimento só isso já basta essa questão do TOI tem que ser revista sim porque isso é um ato arbitrário por parte das concessionárias tem que diminuir sim a LAIT tem que assumir a sua responsabilidade na audiência pública que nós fizemos na Zona Oeste pena que o senhor jovem ainda estava presente gostaria muito se eu estivesse lá nós tínhamos aproximadamente 300 pessoas e o representante da LAIT que estava lá não está aqui hoje porque nós deparamos com uma realidade na área da Zona Oeste que é a área da LAIT da questão da titularidade imagina uma região como a Zona Oeste você tem a área Max do INCRA você tem a área de poceiro você tem loteamentos irregulares loteamentos clandestinos inerente à vontade da população já existe existe uma lei federal chamada 69 67, 69 de 79 que é a legislação federal que fala do uso e ocupação do solo urbano e que diz bem claro que o loteador só pode vender o terreno depois que ele desmembrar só que por muitas vezes por parte da própria inoperância da fiscalização do poder público os loteamentos regulares e clandestinos continuam acontecendo mas aí é que está para a surpresa da LAIT da Enel existe uma legislação de seguinte a partir do momento que a área dada como área especial interesse social para fim de urbanização e legalização fundiária passa o poder executivo passa o governo a responsabilidade de todas as concessionárias que aquela área é uma área que tem que ser provida de urbanização e de legalização então essa questão de impedimento dizer que não pode entrar em área que eles para fazer extensão de rede agora estou falando para a LAIT um dos maiores problemas na zona oeste na Baixada também tem isso Max a área de especial interesse social e a LAIT simplesmente ignora o que o morador quer? ele quer pagar a energia mas como é que ele vai pagar? a partir do momento que a concessionária for lá e faz extensão de rede e ela não faz extensão de rede o morador fica aguardando solicita tem bolos de protocolo na audiência pública isso foi amplamente debatido e não consegue extensão de rede então o cidadão de bem que quer pagar a conta de luz do representante da LAIT ele não paga sabe porque ele não paga? porque ninguém vai fazer extensão de rede quando vai um representante da LAIT sabe o que dizem para o morador? defensor olha o cálculo para colocar ampliação da extensão da rede de poste fiação é em torno de 115 mil reais como que as pessoas vão pagar? não tem como pagar ampliação extensão de rede não tem como isso é de responsabilidade da LAIT porque ela tem um monopólio ela que presta o serviço então ela tem que fazer extensão da rede sim e dar oportunidade para o cliente poder depois pagar sua conta de luz e depois pagar o seu relógio que ele vai pagar o relógio diluído na sua conta de luz como era no passado o que isso não pode hoje deputado Max Lennon é a LAIT assumir uma posição de simplesmente ignorar a quantidade de loteamentos regulares e clandestinos que tem na Baixada na cidade de Janeiro na região metropolitana São Gonçalo São Gonçalo é um caso específico aí nem a LAIT nem a Enel faz extensão de rede aí a responsabilidade é do consumidor claro que não responsabilidade é das concessionárias e como concessionária tem as suas responsabilidades e através dessa CPI nós vamos apurar as responsabilidades também porque quando aparece ali no Data Show é muito bonito é lindo dizer que vai resolver o problema essa CPI foi criada porque estava um caos não é à toa que a LAIT é campeã é recordista não é à toa que a Enel também é recordista também não é à toa é porque o cidadão que está lá na ponta ele não consegue atendimento então para concluir eu só queria dizer ao representante da Agência Nacional de Energia Elétrica da ANEL da Enel da Agência Nacional de Energia Elétrica que quando eu estive em Brasília isso há uns 5 anos atrás numa audiência pública e nós estávamos discutindo o papel da agência reguladora que não tem sede na cidade do Rio de Janeiro não tem sede no Rio de Janeiro então ninguém fiscaliza a ANEL não fiscaliza ninguém que ela está em Brasília vai fiscalizar quem? então a mesma coisa que você deixar o galinheiro de porta aberta para a Japôs entrar porque tem que ter uma fiscalização e o papel da fiscalização tem que existir então já que a ANEL não tem nenhuma sede aqui no Rio de Janeiro nem subsede nós temos que através dessa comissão parlamentar de inquérito do deputado Max Leme pega a Janerza e dá as atribuições à Janerza para fiscalizar tanto a ANEL quanto a Light para que a punição possa acontecer com mais rapidez ao mesmo tempo dizendo que a ANEL há muito tempo deixou a desejar quando teve vários apagões no Rio de Janeiro concluiu deputado eu concluí deputado há muito tempo e não deu retorno nenhum e o caso que aconteceu recentemente na Zona Oeste as pessoas ficam lá seis horas sem energia elétrica mas como é comunidade não vai passar na RJTV não vai dar grande mídia então as pessoas ficam pessoas de idade que precisam usar uma geladeira um ar condicionado às vezes uma temperatura de 45 graus como acontece na Zona Oeste falta energia durante mais de cinco, seis horas e ninguém acontece nada então eu espero que daqui para frente as coisas começam a ter um rumo diferente eu vou estar sempre aqui para ajudar não só na questão da CPI mas principalmente aos órgãos tanto a Defensoria quanto o PROCON no sentido de estar ali combatendo sim estar de frente nessas situações todas e o representante da Light teria que estar aqui Max o representante da ANEL o presidente da Light tem que estar sentado aqui o presidente da ANEL também é um desrespeito com o parlamento porque quem está aqui são os representantes técnicos que vem para cá com avaliação técnica que vem para cá com o data show bonito para apresentar bota aqui o presidente da Light bota aqui o presidente da ANEL aqui bota aqui vocês sabiam que no passado o presidente de agência reguladora de energia elétrica se transformou depois o presidente da Light vocês sabiam disso? vocês sabiam disso? olha que disparate defensor público o presidente da ANEL agência reguladora do estado ou melhor do governo federal e se tornou presidente da Light eu queria entender qual o país do mundo que aceitaria uma coisa dessa é um dos maiores absurdos o representante que fiscalizava as concessionárias passou a ser presidente de uma delas no caso do Rio de Janeiro a Light então deixa aqui o Max aqui o meu testemunho do trabalho dessa CPI porque acompanhei lá na Zona Oeste para estar acompanhando e dando o andamento mas é um desabafo eu acho que o papel principal dessa CPI é mostrar a realidade fazer um relatório sucinto e colocar na mídia que alerje o parlamento está trabalhando ok tá bom? bom a mensagem para a ANEL eu acho que a deputada Lucinha fez um resumo não podia ser melhor da realidade de que nós vivemos na distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro nós vamos ser breve a Genersa com o presidente Luiz Troce Troce Troice não consigo falar isso não é a primeira CPI que eu não consigo falar doutor Luiz por favor breve é com brevidade nós estamos com horário avançado bota som para ele por favor aqui doutor Luiz ali olha da Genersa foi foi vou ser o mais breve possível presidente boa tarde a todos queria agradecer o convite para participar dessa audiência pública deputado Maxi Lemos deputada Lucinha aproveito para parabenizar pelo aniversário senhor secretário Lucas Tristão senhora Soraya Panela doutor Eduardo Schall como já foi dito nessa audiência pública a Genersa é a agência reguladora do estado do Rio que será responsável pelo convênio de centralização para as atividades da ANEL logo após a assinatura do acordo de interesse entre o governo do estado e a ANEL e já para atender os requisitos necessários à assinatura do convênio a Genersa já tomou as seguintes medidas reativou o grupo de trabalho para estudar as necessidades administrativas da agência em relação ao convênio já temos funcionando o conselho de ética formado por servidores que é obrigação para assinatura do convênio já fizemos uma previsão de mais veículos de serviço para uma licitação em andamento de veículos já fizemos um pedido de aumento do número de pontos do nosso call center já aprovamos a alteração do regimento interno da Genersa para poder cumprir determinação do convênio enfim o convênio ele trará como principais benefícios como foi já dito aqui para o consumidor a proximidade e a agilidade na obtenção de informações sobre a prestação de serviços da energia elétrica e ainda que os consumidores terão suas reclamações registradas aqui no estado além disso a agência estará perto dos problemas de cada região e poderá ser uma voz ativa para indicar e sugerir investimentos e soluções no setor elétrico do estado do Rio de Janeiro a agência também poderá mediar questões dos consumidores e concessionárias e assim ajudando a evitar a judicialização a assinatura do convênio na minha opinião vai ser um avanço para o estado do Rio de Janeiro e como o doutor o superintendente Daniel doutor André citou a nossa funcionária que proferiu uma palestra no último evento de regulação brasileiro da associação brasileira de regulação eu queria dizer que ele não citou o nome então se o senhor me permite citá-lo foi a doutora Flavine Mendes que é a nossa procuradora-geral e que junto com o senhor Jorge Calfo que vem a ser exatamente o gerente da câmara técnica de energia que vai estar à frente do contrato de metas que será assinado pela Genesa com o Anel os dois receberam a maior condecoração da regulação brasileira o prêmio emérito 2019 da BAR que vem já demonstrar a qualidade dos nossos colaboradores na Genesa então enfim eu penso que a assinatura do convênio vai ser um avanço para o nosso estado um fortalecimento para a agência e apesar do grande desafio que virá pela frente senhor secretário eu digo que estaremos preparados para iniciar os trabalhos assim que o convênio for assinado muito obrigado ótimo grande notícia deputada Lucinha está vendo aqui exatamente vai nascer o tal convênio depois de décadas com a palavra para explicar melhor como será feito isso já tem aqui uma boa notícia não só para a CPI mas para o povo do Rio de Janeiro o setor produtivo também com a palavra o secretário de Estado Lucas Tristão bom dia a todos boa tarde a todos e a todas em nome do governador Wilson Witz eu agradeço a presença e a colaboração de cada um com ideias com debates agradeço e parabenizo também pelo seu aniversário deputada Lucinha obrigado presidente Max Lemos pela oportunidade de vir aqui manifestar a posição do Estado em relação ao tema tão relevante tão relevante que desde o dia primeiro de janeiro quando assumimos o governo o governador Wilson Witz nos deu por prioridade cuidar do setor de óleo gás e energia transformando inclusive o nome da minha subsecretaria que seria primeiramente óleo e gás mas evidentemente viu-se que o real valor do óleo e gás está na capacidade de gerar energia na capacidade de desenvolver na capacidade de entregar a partir de uma maior oferta de energia um preço mais módico à sociedade fluminense a mais de 1500 anos Roma já tinha saneamento básico a mais de 400 anos ou 300 anos ali nos Estados Unidos surgiu a canalização da energia elétrica ali por Benjamin Franklin até hoje nós enfrentamos problemas inaceitáveis inaceitáveis e não é papel desta CPI certamente nem do papel primordial desta CPI nem do governo do estado procurar os culpados procurar os erros que foram acometidos senão como o objetivo com o objetivo de descobrir como ponto de partida para desenvolvermos as soluções por parte do governo do estado do Rio de Janeiro claro com o protagonismo do meu superintendente de energia Bernardo Sarreta que está aqui no parlamento também e do senhor Luiz de Troisi o nosso presidente da Genersa firmamos um acordo de interesses com a ANEL fazendo uma primeira aproximação claro fruto também do trabalho desta CPI que ouviu toda a comunidade a sociedade civil por todo o estado do estado do Rio de Janeiro durante esse período de sua existência e conseguimos dar o primeiro passo o próximo está no colo do parlamento estaremos ansiando o governo do estado ainda por solicitação desta CPI enviaremos um projeto de lei porque por ser de iniciativa privativa do nosso chefe de estado alterando o estatuto social alterando o regimento interno da Genersa para possibilitar a Genersa justamente a fiscalização a orientação a atuação em conjunto a realização de estudos in loco de suporte tanto a sociedade quanto a Light e a ANEL porque as concessionárias também precisam do suporte institucional para poder evoluir com suas boas práticas evoluir com seus investimentos precisam do apoio do estado do Rio de Janeiro inclusive na interlocução com a ANEL precisa de um canal mais aberto mais próximo à sociedade porque eles também são sociedade eles também são iniciativa privada que investiram aqui no seu capital que geraram emprego e renda e não há como falar em desenvolvimento econômico claro estamos preocupados com precisamos evoluir com a ideia da tarifa social porque o endereço é uma questão de dignidade da pessoa humana hoje para você comprovar o endereço o instrumento mais claro é a conta de luz e hoje certamente que boa parte da nossa comunidade carente não possui esse instrumento e eles desejam então através de uma tarifa social bem planejada com um amplo debate promovido por essa CPI por esse parlamento tenho certeza que vamos chegar a uma fórmula equitativa de cobrança de tarifa social possibilitando que mais usuários tomem para si a dignidade de ter um comprovante de endereço a um preço acessível para além disso a diminuição no preço da tarifa decorre claro de um maior consumo não podemos discutir uma queda na tarifação da energia elétrica sem prevenir quanto uma queda na arrecadação um estado em um desastre fiscal como nós como o que nós assumimos não pode neste momento é claro discutimos a realização de uma taxa de uma taxação equitativa mas não podemos ser levianos e comprometer a própria subsistência do estado empenhado nas suas atividades fim que são segurança educação e saúde reduzirmos a sua arrecadação a sua capacidade de gerar e de devolver essa riqueza para a sociedade e não há que se falar em desenvolvimento econômico sem uma ou só a energia barata também não interessa interessa uma energia de qualidade uma energia constante o Brasil privilegiou os investimentos na rede elétrica na rede de distribuição elétrica por postes de iluminação ao invés de escolhermos os investimentos subterrâneos que demandariam um investimento imediato mais alto mais caro porém no médio e no longo prazo muito mais baratos a sociedade porque seria motivo de interrupções cada vez menores e menos regulares então o papel do estado está sendo desempenhado agora em conjunto com este parlamento que nós acreditamos que haverá aprovação rápida e eficaz de uma legislação de qualidade para adequarmos as regras da Genersa assim podemos passar para o segundo passo de três que é o convênio de cooperação entre o estado do Rio de Janeiro e a ANEEL entre a Genersa e a ANEEL por delegação do governador Wilson Witzel e a partir daí consigamos até o final do ano firmar o acordo de metas e aí será assim nosso papel do parlamento do poder executivo fiscalizar e fiscalizar e mediar os conflitos também com as concessionárias de energia elétrica e ajudá-las a otimizar os serviços de maneira a trazer mais desenvolvimento de maneira a aumentar o consumo de energia elétrica de maneira a fomentar ainda mais o mercado de geração de energia elétrica que tem sido um dos pontos nervais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico incentivar a atração de novas térmicas atração de novas PCHs MCHs e assim possibilitar um desenvolvimento econômico gerando mais emprego mais renda possibilitar o aumento do consumo industrial da energia elétrica e aí sim possibilitando a queda da alíquota de ICMS sobre a energia elétrica porque como direito fundamental ao desenvolvimento humano e social que adotou a energia elétrica no século XX e no século XXI ainda mais preponderante poderemos entregar uma tributação mais equitativa a partir do aumento do consumo diminuímos a alíquota e mantemos a arrecadação mas para isso precisamos de energia de qualidade energia de qualidade é o que nós queremos contribuir para que a Light e a Enel entreguem para toda a sociedade fluminense inclusive a Dona Maria o Seu José e também as grandes empresas do setor automotivo do setor de cerâmica de todos os segmentos que necessitam hoje da energia elétrica para se desenvolver para ampliar os seus investimentos muito obrigado pela atenção ok está aí uma grande notícia vai nascer o tal convênio entre a Aneel e a Genersa a Genersa colocou aqui através do doutor Luiz está preparando a estrutura essa CPI fez uma sugestão ao governo do estado que já vinha fazendo um estudo aliás parabéns pelo estudo que nós recebemos aqui do governo do estado em relação ao fornecimento de energia no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputada Lucinha vai chegar nessa casa um projeto de lei será de autoria do poder executivo para quebrar o vício para não ter vício de iniciativa portanto não ter vício de inconstitucionalidade rapidamente secretário chega quando? sexta-feira então sexta-feira agora? sexta-feira agora? então a CPI já está funcionando a todo vapor não é doutor Eduardo? não é isso? então a gente fica muito feliz com a notícia eu quero agradecer a todas as duas companhias deixar aqui claro que tanto a Enel quanto a Light foram convidadas a estar em todas as audiências poderiam não aceitar o convite obviamente seriam convocadas não vindo poderiam ser conduzidas mas quero deixar claro também que ambas as empresas tanto a Enel como a Light compareceram de forma voluntária a todas as audiências públicas realizadas no estado do Rio de Janeiro quero fazer constar também essa questão agradecer a Anel pela presença agradecer a Genersa ao Procon agradecer o nosso secretário Lucas Tristão deputada Lucinha agradecer a Defensoria Pública queria deixar aqui algumas considerações para o roteiro da CPI para conhecimento de todos de agora a 30 dias é o prazo que nós vamos apresentar o relatório eu estarei fazendo a juntada da última documentação necessária para prestar o relatório após o relatório apresentado a CPI os deputados membros da CPI poderão emendar ou não esse relatório então será submetido ao plenário da CPI as emendas caso existam dos deputados que pertencem a ser que fazem parte da CPI logo após será marcada uma nova reunião para aprovação do texto final do relatório da CPI portanto em 30 dias estaria apresentando o relatório a minha expectativa eu queria dizer para os senhores e senhoras expectativa dessa CPI a minha expectativa pessoal é que a partir da aprovação do relatório nós possamos ter de verdade dias melhores no fornecimento de energia elétrica na disposição de energia elétrica do Rio de Janeiro nossa expectativa é que não tenhamos mais interrupção do fornecimento de energia a números elevados principalmente na zona oeste do estado do Rio de Janeiro na Baixada Fluminense onde nós já tivemos até este ano mesmo até 40 horas de interrupção de fornecimento de energia elétrica para a população e quando se tem interrupção com um número de horas tão avançadas assim é o cidadão comum que perde tudo que está dentro da geladeira é o hospital que não funciona porque o gerador não aguenta tantas horas em funcionamento são escolas universidades mas a expectativa dessa CPI é que nós possamos ter dias melhores que o furto e o roubo de energia elétrica possa diminuir que as autoridades possam colaborar de forma veemente na diminuição do furto e do roubo de energia elétrica mas também o furto e o roubo de energia não pode ser desculpa para a prestação de serviço do fornecimento de energia elétrica afinal de contas o cidadão comum o setor produtivo as empresas elas pagam a conta daquilo que é furtado ou que é roubado no estado do Rio de Janeiro então também não justifica a péssima qualidade de serviço executada pelas empresas distribuidoras de energia então fica a expectativa de dias melhores no fornecimento de energia ao concluir o relatório ao apresentar o relatório à sociedade encaminhar à defensoria pública encaminhar à secretaria de estado esse relatório à Agenersa à ANEL ao ministério público nós possamos ao tribunal de contas do estado e ao tribunal de contas da união todos esses órgãos receberão um exemplar do relatório final da CBI com todas as considerações e todas as sugestões a expectativa dessa CPI é que tenhamos dias melhores na prestação do serviço dias melhores e com qualidade na prestação do serviço na atenção ao cidadão que é sinceramente é o objetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro atender o cidadão comum atender o setor produtivo não havendo mais assunto a tratar agradeço a presença de todos declaro encerrada essa reunião muito obrigado muito obrigado Obrigado.